Inicia-se, neste momento, o Workshop 25 Anos de Regulação de Medicamentos, celebrando as conquistas e planejando o futuro. O Workshop tem o objetivo de celebrar as conquistas, refletir sobre os avanços alcançados e os desafios na regulação de medicamentos no Brasil e sua contribuição para a prevenção, proteção e recuperação da saúde da população brasileira. Para compor o dispositivo de abertura, convidamos a diretora da 2ª Diretoria da Anvisa, senhora Meiruzi Freitas. E o diretor da 4ª Diretoria da Anvisa, senhor Homerson Mota. Para as boas-vindas, convidamos todos a assistirem ao vídeo do diretor-presidente da Anvisa, senhor Antônio Barra Torres. Como parte das celebrações dos 25 anos de aniversário da Anvisa, O dia de hoje é um dia muito especial, porque marca também a celebração dos 25 anos regulando medicamentos. Não só isso, o olhar para o futuro já permite traçar as metas, as conquistas que virão num período que, assim esperamos, tenha tanto êxito quanto o caminho percorrido até aqui. Os nossos cumprimentos, na pessoa da diretora Meiruzi de Souza Freitas, a toda a diretoria número 2, por mais esta importante marca atingida. Obrigado. Convidamos todos a assistirem ao vídeo do diretor da 3ª Diretoria da Anvisa, senhor Daniel Pereira. Bom dia a todos. Gostaria muito de estar pessoalmente para celebrar esse momento tão especial com todos vocês, mas mesmo possibilitado, eu faço questão de deixar uma mensagem para todos que estão aqui em nossa casa para celebrar esse marco significativo, os 25 anos de regulação de medicamentos pela Anvisa. Ao longo desse quarto de século, testemunhamos não apenas o crescimento e a evolução dessa instituição, mas também o florescimento do nosso setor de medicamento em todo o nosso país. Nesses 25 anos, a Anvisa e o setor de medicamentos caminharam lado a lado em uma jornada de desenvolvimento mútuo. Acreditamos firmemente que uma agência reguladora forte é a espinha dorsal de um setor forte e vice-versa. A Anvisa tem desempenhado um papel crucial na proteção da saúde pública, garantindo qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos disponíveis em nosso mercado. Seu compromisso incansável com os mais altos padrões regulatórios tem sido fundamental para promover a confiança dos consumidores e impulsionar a inovação na nossa indústria farmacêutica. Nesse momento, gostaria ainda de expressar minha mais profunda gratidão aos nossos dedicados servidores da Anvisa, cujo trabalho árduo e comprometimento incansável têm sido os pilares do nosso sucesso. São vocês, com sua expertise e dedicação diárias, que garantem que nossa missão seja cumprida dia após dia, protegendo a saúde e o bem-estar de milhões de brasileiros. Da mesma forma, gostaria de estender meus agradecimentos calorosos a todos os trabalhadores da indústria farmacêutica, cujo papel é igualmente crucial. Suas incessantes buscas pela excelência, inovação e responsabilidade social têm sido fundamentais para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Vocês são verdadeiros parceiros na construção de um Brasil mais saudável e próspero. À medida que celebramos esses 25 anos de conquista, olhamos para o futuro, com otimismo e determinação renovados. Continuaremos trabalhando juntos, lado a lado, para enfrentar os desafios que estão por vir e aproveitar as oportunidades que se apresentam. Como a Anvisa, como guardiã da saúde pública e a indústria farmacêutica, como agente de transformação, temos a certeza de que podemos construir um futuro melhor para o nosso país. Obrigado a todos por fazerem parte dessa jornada extraordinária, que possamos continuar a colaborar e crescer pelos próximos 25 anos e além. Um bom evento a todos. Com a palavra, o diretor da 4ª Diretoria da Anvisa, senhor Romisson Mota. Bom dia, senhoras e senhoras. Sempre muito bom estar com vocês. Um evento especial que eu estou disponível na cor do presente. Também ao representante, por sucessões, o senhor Lino, o senhor Osfarma, a Donora, a Cessa, o senhor Tiago, o senhor Rodrigues, o senhor Tadra, a Anay, e o senhor Tadra, a todos os seus aqui presentes. É muito bom estar com vocês aqui. Em uma breve reflexão, é possível perceber os grandes avanços alcançados pela Anvisa na regulação de medicamento ao longo desses 25 anos. Seja para o registro, a certificação, a fiscalização ou o monitoramento dos medicamentos. Eu destaco primeiramente os tais avanços que passam pelo constante aprimoramento técnico do corpo de servidores da agência, os quais já atingiram um alto grau de maturidade regulatória para tratar de forma ponderada as tarefas que desempenham. Mas, principalmente, ressalto a dedicação e engajamento que possuem com esta agência. Basta lembrarmos do passado docente, da atuação deles na pandemia da Covid-19, onde trabalharam juntamente em busca de respostas rápidas, assertivas e tempestivas, que com certeza salvaram muitas vidas. Esse é um dos principais avanços alcançados ao longo dos 25 anos de regulação de medicamentos. Então, eu faço questão, neste momento, prestar as minhas homenagens e o meu reconhecimento ao corpo de servidores desta agência. Outro importante avanço se refere ao processo de elaboração dos instrumentos regulatórios, que hoje em dia, em seu rito ordinário, são precedidos por uma robusta análise de impacto regulatório e ampla participação da sociedade por meio de consultas públicas. Por muitas vezes, são formados grupos de trabalho que envolvem participantes não somente da Anvisa, mas do próprio setor regulado e outros representantes da sociedade, onde se busca, além da transparência, uma melhor compreensão dos desafios a serem superados na regulamentação de um tempo. E, obviamente, esse cenário se aplica a regulação de medicamentos. Por outro lado, não posso deixar de observar que, além da progressão e das boas práticas regulatórias ao longo desses anos, a agência sempre buscou evoluir junto com a ciência, utilizando-a como base na elaboração de seus regulamentos, pareceres e decisões. Nesse sentido, destaca-se a busca pela conversa regulatória internacional junto aos principais fóruns de discussão de medicamentos. Cito a adesão da Anvisa como membro do ICH, o grupo que reúne autoridades reguladoras e associações de indústrias farmacêuticas para discutir registro de medicamentos. Assim, a agência participa ativamente das discussões e elaborações de guias nos diversos grupos de trabalho dos quais faz parte, além de, atualmente, ser membro efetivo do Comitê Gestor do ICH. Outro importante marco que representa o avanço da regulação de medicamentos foi a adesão da Anvisa ao PICS. A agência se tornou, à época, o 54º membro da Iniciativa Internacional em Inspeção Farmacêutica, passando a contar com o reconhecimento internacional da excelência das inspeções em boas práticas de fabricação de medicamentos e insumos farmacêuticos. Assim, o marco regulatório atual da Anvisa sobre boas práticas de fabricação de medicamentos e insumos já se encontra harmonizado às exigências do PICS. Essas estratégias de convergência visam alcançar uma regulação sanitária equilibrada e alinhada com as melhores práticas regulatórias internacionais. Assim, colhe-se os frutos não somente para o cumprimento da missão primordial da agência em promover e proteger a saúde da população, mas, por outro lado, também prepara as empresas nacionais para fabricar os medicamentos a ingressarem no mercado farmacêutico internacional, se assim desejado. Esses são apenas alguns exemplos da evolução da regulação de medicamentos no Brasil. Poderia citar vários outros, mas, na minha percepção, é nítido o amadurecimento regulatório da agência na regulação de medicamentos ao longo desses 25 anos e, certamente, foi acelerado pelas experiências e aprendizados fechados pela pandemia da Covid-19. Pegando esse gancho, acredito que um dos desafios é justamente manter essa evolução constante da agência e o aprimoramento regulatório, considerando as universidades com baixo quantitativo de servidores e o volume e complexidade das atividades desenvolvidas por nós. Já que usando o enfrentamento deste desafio, a agência vem publicando instrumentos regulatórios que permitem a adoção de medidas de confiança regulatória junto a autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes. Como exemplo, eu cito a RBC 741 de 2022, a IN 289 de 2024 e a IN 292 de 2 de maio de 2024. Essas estratégias têm o condão de otimizar o uso de recursos humanos das agências reguladoras, reduzindo a duplicação dos postos e promovendo o acesso tempestivo a produtos seguros, eficazes e de qualidade. Para finalizar, gostaria de citar mais um desafio a ser enfrentado, a necessidade constante de modernização do arcabouço regulatório impulsionada pela inovação tecnológica. A regulação não pode constituir uma dificuldade à inovação. Pelo contrário, a regulação deve criar um ambiente favorável à inovação naquilo que lhe compete, propiciando o acesso da população às tecnologias e produtos necessários à promoção da saúde. Agradeço a participação de todos os senhores e um bom evento a todos. Obrigado. Ouviremos agora a diretora da 2ª Diretoria da Anvisa, Sra. Meiruzi Freitas. Bom dia a todos e todas. Certamente, para mim, tem uma emoção especial estar aqui no dia de hoje. Eu gostaria de fazer um cumprimento também a todas as autoridades aqui presentes, especialmente aos servidores da agência, aos representantes das diversas associações que compõem a regulação de medicamento, os órgãos. Eu queria fazer um destaque à presença da doutora Vera Petra, que representa aqui na sua atuação também o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Nessa composição, eu queria fazer um destaque também à presença de ex-diretores, e esses diretores compõem a história e os avanços da Anvisa ao longo da sua trajetória, aqui representado pelo doutor Fernando Mendes, doutor Renato Porto. E eu queria fazer um destaque aqui da atuação desses dois dirigentes, especialmente na melhoria dos marcos regulatórios, especialmente do ponto de vista das boas práticas regulatórias. Eu queria agradecer o papel do Renato Porto, que veio ao longo dessa trajetória, inclusive na decisão e na força que foi dada para que a Anvisa fosse membro do ICH. Muito obrigada pela sua contribuição nessa trajetória. Queria destacar de igual maneira o doutor Fernando Mendes, o diretor Fernando Mendes, que tem um papel fundamental também, e eu queria destacar na sua atuação a regulamentação para doenças raras. Muito obrigada pelo seu olhar diferenciado, e que a gente tivesse um marco diferenciado no Brasil para doenças raras. E, de igual maneira, para que a Anvisa modernizasse seu marco regulatório de boas práticas de fabricação, que nos permitiu ser membro do PIX. Certamente, o que nós somos hoje é o resultado de muitos, e vocês contribuíram muito. Muito obrigada, e eu gostaria de pedir uma salva de palmas para vocês. Bom, gente, eu vou seguir e queria dizer que é com grande entusiasmo e orgulho que estou aqui, no dia de hoje, celebrando 25 anos da regulação de medicamentos no Brasil e planejando o futuro. Porque não podemos ficar só no que é hoje, precisamos jogar para frente, especialmente nesse desafio que é pensar nas inovações, no acesso e nas novas tecnologias que estão ainda por vir. Este é um marco significativo que nos permite refletir sobre as conquistas alcançadas e planejar o caminho para o futuro ainda mais promissor. Nesses 25 anos, a Anvisa tem se empenhado em garantir que os medicamentos disponíveis à população brasileira sejam seguros, eficazes e de alta qualidade. Um dos pontos altos nessa trajetória foi a regulamentação da lei de genéricos, que também celebra seus 25 anos neste ano. O estabelecimento de critérios rigorosos de bioequivalência, biodisponibilidade, trouxe ao mercado medicamentos acessíveis e confiáveis, assegurando tratamentos para milhões de brasileiros. A evolução dos genéricos é notória, avançando para produtos de complexidade crescente, como os sprays para tratamento da asma, os peptídeos sintéticos. Essas conquistas representam não só os avanços regulatórios, mas também uma contribuição significativa para a saúde pública brasileira. A regulação de preço foi outro passo essencial. Garantimos que os medicamentos não só fossem seguros e eficazes, mas também acessíveis, protegendo o consumidor e promovendo a equidade no acesso à saúde. Entrando no campo da biotecnologia, o marco regulatório de produtos biosimilares com divisor de água. Esses medicamentos não apenas ampliam o leque de opções terapêuticas, mas também auxiliam na sustentabilidade do sistema de saúde. A importância do marco regulatório para pesquisa clínica no país não pode ser subestimada. Ele coloca o Brasil em uma posição de destaque, atraindo investimentos e projetos que resultarão em tratamentos inovadores e salvarão vidas. Em um mundo onde as terapias avançadas estão ganhando espaço, nos orgulhamos de ter estabelecido um marco regulatório robusto para estes tratamentos revolucionários, como as terapias gênicas e as celulares. Optamos firmemente pela convergência regulatória com as principais referências internacionais, não apenas segundo os marcos estabelecidos pelo ICH e pelo PICS, aqui tão bem falado pelo meu colega Romulo, mas participando ativamente de sua elaboração. Isso reflete nossa busca contínua por excelência, modernização, mas também no esforço para apoiar a indústria nacional em se tornar competitiva globalmente. Já se observa que a cooperação internacional é um pilar na nossa atuação, através de iniciativas como Orbis, projetos com ICMA, iniciativa Open, bem como a nossa colaboração com países que buscam aprimorar sua maturidade regulatória, estabelecendo pontes que fortalecem o sistema de saúde global. Destaco ainda que o desenvolvimento de vias de registro favorece a simplificação regulatória, acelerando aprovações sem perder de vista a segurança e a eficácia dos medicamentos. A regulamentação de confiança regulatória, do ILAIS, fortaleceu nossa agenda, tornando-a mais eficiente e responsável nas demandas da sociedade. E aqui eu queria lembrar da importância da ANGIN de manter a sua autonomia na sua avaliação, considerando a realidade e a primologia da doença no Brasil. Nosso compromisso vai além da entrega de medicamentos de qualidade à nossa população. Trabalhamos para promover o desenvolvimento e a resiliência da cadeia de saúde no Brasil, melhorando a nossa capacidade de enfrentar as crises em saúde. Não posso deixar de destacar o papel crucial dos servidores e colaboradores da ANGIN sem empenho, dedicação e competência desses profissionais e nada disso seria possível. Muito obrigada pela atuação de cada um de vocês, porque eu sei que vocês acreditam que fazem. E enfrentamos desafios com uma equipe aquém do ideal. Mas, sempre com excelência e compromisso. Para o futuro, continuaremos enfrentando desafios com certeza de que, como equipe técnica qualificada que temos, estaremos sempre prontos para avançar. Renovamos nossos compromissos com a inovação, a segurança, a excelência da regulação de medicamentos em Brasil, certos de que nos próximos 25 anos serão ainda mais brilhantes e desafiadores. E eu fecho a minha fala fazendo um agradecimento especial a você, Patrícia, por toda a sua competência e especialmente por o evento de antes. Muito obrigada pela atuação de cada um de vocês e eu represento na Patrícia, servidora da casa, os meus agradecimentos. Muito obrigada pela sua ajuda. Agradecemos a participação de todos no dispositivo de abertura. Muito obrigada aos diretores. Nos convidamos para que eu contém lugares no auditório. de abertura. para dar início ao painel o futuro da regulação de medicamentos, convidamos ao palco a diretora adjunta da segunda diretoria da Anvisa, senhora Patrícia Tagliari. com a palavra, a facilitadora, senhora Patrícia Tagliari. Muito bem. Acho que agora sim. Obrigada. Muito bem. Nesse painel a gente vai abordar o futuro da regulação de medicamentos. E para isso a gente vai contar com a participação muito especial de dois convidados muito conhecidos da Anvisa. O primeiro será o doutor Lawrence Higert. Hoje ele está como diretor do Centro Internacional DK para a Ciência Regulatória. Ele já é um velho amigo da agência, conhecido por muitos aqui, especialmente da época em que ele era o diretor executivo do CIRS, o Centro para a Inovação e Ciência Regulatória. que auxiliou muito a Anvisa em se enxergar comparativamente com relação aos tempos e as melhores práticas e abordagens regulatórias internacionais nos temas mais desafiadores na regulação. Então vamos ouvir o vídeo do professor Larry Nibut. Bom, bom. olá a todos. Eu sou Larry Liberti. Eu sou o diretor do DK Kim Internacional Center for Regulatory Science at the University of Southern California. Eu estou muito excited para estar aqui hoje para ajudar a 25ª anvisa. Eu acho que isso é muito, muito, muito. E obrigado muito para me compartilhar algumas algumas coisas sobre onde estamos hoje e onde o regulatório é sobre o o próximo anos. Eu acho que se pensar em acontecido em o passado. E eu estou refletindo sobre o 10 anos. E onde foram 10 anos anos? E em 2015. Em 2015, Germany beat Argentina na FIFA World Cup, que foi held em Brasil. Você may lembre disso. Mas do mais de de hoje a topic, things como Project Orbis, que nós tomamos hoje for using it in accelerating promising cancer treatments, it didn't exist. It didn't exist until 2019. The Caribbean regulatory system, which you're familiar with, where a centralized authorization procedure is being used, didn't become official until 2016. So today, we take for granted many activities that actually didn't even occur 10 years ago. So if I think forward 10 years, and I think what will the regulatory environment look like? What do we need to prepare ourselves for over the next 10 years or more? I've thought about several different topics, and I just wanted to touch on a few of them with you today. In no particular order, one of the things that I think we're all faced with are emerging technologies and innovative therapies. We know that therapies are becoming more sophisticated, that nanomedicines and precision medicines and personalized medicines and these advanced therapeutic medicinal products pose very unique regulatory challenges. We'll come back to this in just a little while with regard to what kind of manpower is necessary to address these. But we have to be ready to understand how to do safety assessments, understand the manufacturing processes, which are often extraordinarily complicated, and also the use of important new clinical trial designs. These clinical trial studies are becoming very sophisticated and using important statistical techniques, which require a certain skill level to understand how to interpret. So in addition to these emerging technologies and innovative therapies, one of the things that we're seeing is what I would call digital transformation and the use of enhanced data management. So the adoption of digital tools and technologies I think will continue to evolve. We're seeing this already, how things like electronic health records are becoming much more sophisticated in the use of data that we can find from real-world activities is helping to enhance our understanding of not only pre-market but also post-market activities for medicines and also devices. So regulatory agencies need to adapt to handle these digital activities including things like digital submissions. Now one of the things that we're seeing evolve very, very quickly are the submissions in the cloud with the accumulus activity where there are submissions that are being made to a cloud area where individual organizations will be able to access information on an as needed basis and as that information continually updates will provide us with a robust system to be able to understand what did the profiles of these products look like as they evolve over time. And I think over the next 10 years we're going to see a continuing explosion of this digital transformation not to mention as you all know the use of AI artificial intelligence to understand how to interpret much of these data but hand in hand with that go with the complications of things like ensuring data security how do we ensure privacy how do we ensure the interoperability between systems that systems are talking to each other and that we have consistency in data so that we can interpret the data appropriately so digital transformation and data management I think are going to be very important as we move forward one of the things that we think about are quality metrics and kind of the reusability of data so how do we ensure consistent quality across regulatory submissions and this comes back to things like accumulus and submissions in the cloud where we can ensure the consistency and the quality of the data we can ensure how the data are being evolved and where the data are coming from so I think this is going to become an essential component of building trust in the data that are available for us especially from things like electronic health records and real world data we had a wonderfully transformative experience over the last several years which came from the COVID experience and I think the COVID experience taught us that pandemic preparedness and its response need to be part of the DNA of a regulator we understand not only how to handle the routine products that come through our systems generics biosimilars but also what happens when we need to address new therapeutics new vaccines very very quickly and we learned a lot and how do we take those learnings and use them appropriately as we move forward over the next 10 years there's debate whether or not all of the things we learned during the COVID experience could be translated to every product or should they be reserved for certain kinds of situations and I think we're learning how we can improve the efficiency of our regulatory systems from many of the learnings of the COVID experience and one of those experiences is the emergency use pathways we've learned a lot about how we can benefit from these specialized pathways how they helped us identify ways of accelerating not only vaccines but also the therapeutics during the COVID experience and we now have in place many emergency use pathways in many jurisdictions around the world which means that we are prepared now much better than perhaps we were 10 years ago to address pandemics as they evolve one of the problems that I think every organization faces and we're going to see this more and more as we move forward are what I would call resource constraints and workforce development we know that we need highly skilled people to work within regulatory agencies to work within the pharmaceutical industry to be able to interact and to plan all of the things we talked about the emerging technologies the digital transformations usability of documents and things like the cloud we need very well trained people and we have a problem we know that retaining and training personnel at many different levels is difficult so how do we develop strategies to encourage people to build their careers within a regulatory agency within a pharmaceutical company but more importantly within the regulatory agency how do we expose our personnel to different aspects so that they become holistic in their approach do they understand chemistry manufacturing controls and stability and other aspects of manufacturing do they understand clinical do they understand all of these elements that go into decision making when it comes to making a regulatory decision so I think workforce development is going to continue to be a really important component of what a regulator needs to think about as it goes forward with regard to developing its manpower and finally the last bit I'd say is just as important as all the other ones is the big issue of global harmonization and collaboration we've seen this expand so much over the last 10 years and I'm sure we're going to see this continue to expand over the next decade you know regulatory authorities from all different countries are collaborating and they need to continue to collaborate we know that there are many opportunities for this collaboration ICH WHO guidelines ICMRA ICTRA PICS there are just lots of opportunities for regulators to interact to be able to establish standards and follow those standards and to build confidence in each other's activities and this confidence is really important because it underpins the concept of regulatory reliance we've seen regulatory reliance grow incredibly in fact I went back to take a look at some research I had done as part of my doctorate and back in 2015 we tried to figure out what were the kinds of what we called facilitated regulatory pathways which included reliance pathways what kind of facilitated regulatory pathways were actually being used by regulators and in 2015 we identified 23 I'm sorry 33 facilitated pathways 33 from 29 different countries now we have access to what's called the FRPATH project the FRPATH project which is available to regulators for free and within the FRPATH project we monitor facilitated regulatory pathways and I've just looked at the database today and today we have 241 FRPs from 95 different countries and regional regulatory initiatives that's a seven-fold increase in 10 years in the number of specialized pathways that are available to enhance regulatory activities and of those 241 142 specifically address regulatory reliance we're going to see a continued use of regulatory reliance we need to have alignment across the necessary activities what do we need to have in place for good reliance what kind of guidelines what do we need to know about things like sameness and how do we bring those to bear so all of this is just to say that if we look back 10 years where we were 10 years ago and here we are today we're so much further than we were 10 years ago and if I think forward 10 years I see this as an amazing opportunity for us to continue to collaborate to use technology to invest in our people to invest in our organizations and with that I wish you all continued success for the future of the of Envisa and the future of regulatory in general cheers very good our second guest to share your vision with us will be Dr. Lambert Rago today he is secretary executive of the international organizations of medical sciences which was created jointly by the UNESCO and the UNESCO before that Dr. Lambert was director of the department of regulation and pre-qualification of the health and for many years he had the opportunity to work very close to Anvisa in different opportunities so let's go to doctor Lambert Drago secretary general of the council for international organizations of medical sciences or SEOMS as it's mostly referred to SEOMS is an international non-governmental and non-profit organization that was founded by WHO and UNESCO in 1949 SEOMS' mission is to advance public health through guidance on health research and policy including research ethics medical product development and safety this year SEOMS celebrates its 75th anniversary and I am celebrating my 35th anniversary of being involved in regulatory affairs the development of regulatory systems for medicines has gone through a long way perhaps some elements of regulation in some parts of the world were created even thousands but more documented centuries ago but the modern area of medicines regulation started in 20th century often of course things were going wrong and the systems need to be improved the 21st century has been additional strengthening and maturing of regulatory systems in all parts of the world increasing harmonization unprecedented approval and creation of sophisticated new biological medicines and facing several serious challenges like pandemics the development of regulatory systems has been historically more reactive but we see nowadays the shift from reactive to proactive predictive and preventive this also means that regulators have more prominent role during the whole life cycle of medicines development not only in getting the medicines authorized for use regulators have started to be more and more an integral part of the new product development ecosystem this ecosystem has a noble goal of promoting innovation and getting it into the service of the patients and society today and in the years to come regulators are key players for access to safe and effective quality medicines the time of quantitative development of regulators is rapidly shifting to more qualitative development rapid advancement of science new technologies including gene therapy options tissue engineering approaches and regenerative medicine medicine and device combination products all these need additional efforts from regulators to ensure that these products are regulated in a way that enables patients to have safe access to the innovation and in addition to traditional ways of generating and processing data about safety and efficacy we need to consider additional new ways of doing it for example regulators have recently turned more attention to better use of real world data for generating real world evidence on efficacy but let me be clear real world evidence and real world data will not replace randomized controlled clinical trials the strongest evidence is still produced by randomized controlled trials however real world data can offer additional valuable information about efficacy and safety despite the inherent limitations of real world data sources can also enrich randomized controlled trial data sets for example enhancing the longitudinality and completeness of patient history we will start to see more hybrid trial designs where real world data is used in the traditional clinical trial settings regulatory guidance documents about the use of real world data and real world evidence have started to emerge I am happy to announce that SEOM's working group 13 report real world data and real world evidence in regulatory decision making will be published in a couple of weeks from now when talking about generating data for regulatory purposes we should never forget the importance of the ethical dimension as science and technologies evolve we need to take care that the work ensuring that all research is ethical is not lacking behind at the time being the world medical association which is also SEOM's member organization is having global consultations for revising its declaration of Helsinki why I am mentioning it I may be wrong but I think that the research ethics committee members should have better understanding of modern medicine's regulation there should also be more communication between the regulators and the research ethics committees today almost every day we hear words artificial intelligence in the news there are a lot of notes of caution and even calls for banning it in totality it is too late the genie is out of bottom the best we can do is to regulate it properly thus it is a call for regulators including medicines regulators to apply smart regulation that protects from protection harm but enables development of gains SIOMS has joined these efforts by having a working group on artificial intelligence in pharmacovigilance it is very clear that in the future artificial intelligence will be increasingly used for a variety of purposes during the whole life cycle of medicine during the past decades there has been a considerable progress not only in listening patients voice but integrating it into the product development ecosystem engagement with patients gives equally added value to product developers and regulators unfortunately meaningful non-tokenistic involvement of patients in medicines regulation remains in many countries still a dream but the dream must come true and all regulators have to work to close the existing gaps to help Siam's working group 11 has issued in 2022 a guidance entitled patient involvement in medicines development regulation and safe use one of the key words for the future of regulatory systems is education we need better educated regulators both generalists and specialists perhaps perhaps even more very well educated generalists and they are needed in every regulatory system to join the dots and build the system as the medicines start to be more and more sophisticated we need also health professionals who have been educated about the modern regulatory systems and basic principles of the development the medicines development the same high level knowledge needs to be given to the patients and public as well looking to the future we need better systems to educate not only the regulators but also other stakeholders the product development ecosystem regulators need to be educated but also regulators need to educate other stakeholders the global regulatory scenery has realities United Nations has 190 plus member states if those vast majority is what I would call small fish small and very small regulators my big worry is that we seem to leave them a bit behind why partly because they are so different one man regulator cannot be easily compared with those who have hundreds and thousands of staff they cannot follow big fish or even medium fish model but they still have to do the job to protect the public I have I have a a functional global regulatory network supporting efficient regulation of medicines I hope the future medicines regulation is not so much the area of individual regulators agencies but rather a functional network of cooperation joining gradually all national and regional regulators in it based on the increasing level of harmonization of regulatory requirements and processes it starts to be an area of efficient regional and global regulatory networks where regulators increasingly share information workload and benefits and work across borders joining their efforts there is no alternative for reducing duplication by increasing use of reliance in regulatory decision needs reliance can free resources for fostering innovation and doing what others in the network cannot do for you I hope we see also more specialization of regulators very few can have a luxury of being very good in everything but everybody can be very good in something I also hope that the regulators can overcome the still existing artificial barriers for cooperation information and staff exchange why I am an optimist we saw recently during the COVID unprecedented cooperation between regulators with unprecedented use of novel approaches and methods to try to achieve the goals I am also optimistic because there are several important international organizations and initiatives to mention to mention only some who all contribute to moving in this direction to conclude I would like to say two things first I would like to use the opportunity to thank Anvisa for providing its valuable experts to several Siams working groups second I would like to congratulate Anvisa on its 25th anniversary I have had a privilege to witness Anvisa's terrific journey of development and maturation 25 years is a good age a young mature adult with a lot of energy for the journey ahead regulators work for public health but the noble work has won down no matter how good you are you always can and should do better I wish you all the very best for keeping always doing better and let the country be proud of you obrigado espero que vocês tenham gostado dos vídeos tanto quanto eu achei bastante interessante a fala de cada um dos nossos convidados vou resumir de forma bem rápida os principais pontos que foram trazidos até para que eles fiquem frescos durante a nossa discussão ao longo da manhã Dr. Larry refletiu sobre onde estávamos há 10 anos atrás quando não imaginávamos grandes feitos da cooperação internacional ele cita a ORBIS e a iniciativa da Regulatória do Caribe os nossos palestrantes de forma complementar que o futuro indica para a direção de tecnologias emergentes e terapias inovadoras abordaram também a transformação digital a necessidade de fazermos a interoperabilidade de dados uma realidade e bem regulamentar a inteligência artificial em todo o ciclo de vida dos medicamentos destacaram as lições aprendidas durante a pandemia de covid que já estão ou precisarão ser internalizadas para melhor resposta para atender as necessidades de saúde da população seja em situações de crise seja na rotina da atuação dos reguladores chamaram a atenção para a necessidade de contar com pessoal altamente qualificado e de desenvolver estratégias para ter e reter essa força de trabalho dos reguladores mas também na indústria destacaram a importância de que valiosos recursos humanos desenvolvam uma abordagem uma abordagem holística de todos os processos que integram ciclos de vida de medicamentos e não somente facetas ultra especializadas de parte desse processo destacaram também as evoluções em curso na área de pesquisa clínica a necessidade de maior interação com os comitês de ética e o suporte que evidências do mundo real podem dar doutor lembete apontou muito bem o papel dos reguladores em promover a inovação passando da atuação reativa para preventiva e finalmente para preditiva de forma que a regulação forneça um espaço seguro para essa inovação acontecer ambos falaram sobre harmonização colaboração e confiança regulatória entre reguladores citando que os resultados dessa tríade nos últimos anos já foram expressivos mas sinalizando ainda o potencial revolucionário que essa tríade terá nos anos que virão doutor lembete concluiu ainda falando do sonho de ter uma rede regulatória global de reguladores de medicamentos entregando mais eficiência segurança e saúde a todos os países sem distinção do tamanho dos reguladores de cada um eu fico feliz de constatar que muitos se não todos os aspectos apontados aqui pelos nossos convidados estão hoje já na pauta do dia da Anvisa vividos e discutidos intensamente pelas nossas equipes que é a certeza com a certeza da direção que precisamos avançar ainda que tenhamos o desafio enorme relacionado ao quantitativo da força de trabalho necessária para fazer todas essas iniciativas uma realidade sigamos obrigada nós agradecemos os panelistas e a facilitadora Patrícia Tagliari para apresentar o painel da criação da Anvisa até os dias de hoje quais desafios o país venceu nestes 25 anos e quais ainda precisam ser vencidos no setor farmacêutico no Brasil convidamos ao palco a diretora da segunda diretoria da Anvisa senhora Meiruzi Freitas o gerente geral de medicamentos da Anvisa senhor Nélio César de Aquino o gerente geral de biológicos sangue tecidos células órgãos e produtos de terapias avançadas da Anvisa senhor Fabrício Carneiro de Oliveira o coordenador de pesquisa clínica em medicamentos e produtos biológicos da Anvisa senhor Cláudio Osvan Martins Alves de Souza o superintendente de desenvolvimento produtivo inovação e comércio exterior do BNDES senhor João Pieroni e a diretora presidente da fundação instituto de pesquisas farmacêuticas FIP Pharma e professora associada do departamento de farmácia da FCF USP senhora Silvia Estorpirtes queiram por gentileza ocupar seus lugares para dar início ao painel assistiremos ao vídeo do diretor da OPAS OMS senhor Jarbas Barbosa Primeiro bom dia a todos é um prazer estar aqui discutindo falando um pouquinho sobre os 25 anos da agência aqui nessa mesa a maior parte trabalha na agência quase desde o início já estamos fazendo 20 anos aqui de agência então nós somos parte dessa construção quando entramos na agência muitos recém-formados participaram do início dos trabalhos da evolução dos acordos que a gente eventualmente conseguiu avançar na cooperação internacional eu tenho apenas alguns slides eu não sei se vocês conseguem compartilhar para mim eu não tenho um passador aqui comigo eu estava brincando com o pessoal antes de iniciar a apresentação que hoje isso é o resultado do concurso da agência são 50 vagas vai ser um choque de gerações porque quando entramos éramos todos quase recém-formados alguns nem tanto outros acabaram saindo da universidade passamos por anos décadas estamos ficando velhos e agora receberemos um grupo de recém-formados isso vai ser aquele momento que enfim novas lideranças chegarão espero que sim a gente precisa realmente recompor a capacidade da agência é uma quantidade pequena de pessoas ainda eu acho que a gente precisa de um volume maior de pessoas para atender todas as demandas vou falar um pouquinho aqui das nossas dificuldades dos nossos trabalhos que precisamos desenvolver daqui para frente mas eu gostaria de iniciar aqui falando um pouquinho sobre os ganhos com a regulação de medicamentos eu acho que ninguém aqui questiona os ganhos de uma regulação forte da existência de uma agência que consiga gerenciar essa quantidade de informação essa quantidade de processos e que desempenha um bom resultado ao final do dia que é o que realmente importa então do ponto de vista da minha área da gerência geral de medicamentos a gente trabalha com medicamentos sintéticos semisintéticos fitoterápicos e uma série de outros produtos nós lidamos no dia a dia com segurança e eficácia então a gente faz uma avaliação processamento de uma quantidade grande de dados para decidir é uma responsabilidade enorme dos colegas servidores se os medicamentos de fato são seguros e eficazes e se o benefício risco é positivo a ponto desse produto ser comercializado existe também uma grande preocupação com a qualidade desses produtos quando eu entrei na agência uma das primeiras discussões que nós tivemos era sistema de tratamento de ar sistema HVAC na indústria farmacêutica hoje esse tipo de discussão de qualidade do ar da limpeza dos processos produtivos é uma discussão superada há muitos anos já não se discute mais isso mas foi necessário naquele momento alguns movimentos algumas discussões para que isso de fato acontecesse e a indústria desse algum salto de qualidade também a questão da equivalência terapêutica a gente tem dentro da GGMED uma unidade que foi especificamente disso hoje a gente tem um processo bastante robusto a gente ainda tem dificuldades todos sabem na eleição de medicamentos de referência isso ainda é um ponto que a gente precisa trabalhar para que esse mercado especialmente de elétricos e similares seja um pouco mais saudável a nossa atuação em saúde pública eu acho que é inquestionável durante a pandemia a forma como a Anvisa trabalhou no monitoramento de desabastecimento a gente trabalhou junto ao setor produtivo para identificar onde estavam aqueles produtos necessários no momento da pandemia foi um momento bastante importante para a agência e não só nisso mas também na aprovação de medicamentos de vacinas de todos os insumos necessários naquele momento a transparência hoje nós temos ferramentas de transparência bulas rotulagens isso tudo é uma forma de comunicação com a população isso já existe um processo de aprovação de cuidado com o conhecimento mas ainda há muito a se evoluir por exemplo o mundo todo hoje se discute informações centradas na necessidade do paciente hoje temos algumas dificuldades em comunicar bem com esse público as informações são muito técnicas são textos muito longos então essa é uma discussão que precisa ser enfrentada pela agência como prover informações para a população que de fato é o que interessa para que ela faça um uso adequado dos medicamentos transparência sobre recolhimento isso tudo hoje é muito mais bem estabelecido que no passado apoio à inovação a Anvisa trabalha muito próximo às indústrias frequentemente na GGMED temos reuniões de pré-submissões para avaliar o que as indústrias pretendem submeter essa é uma forma de apoio à inovação as parcerias público-privadas temos um histórico de participação economicamente eu acho que é inquestionável por exemplo o valor dos genéricos e similares eu tenho visto notícias relacionadas aos 25 anos dos genéricos e similares que é um mercado de centenas de bilhões de economia para o SUS enfim é uma política de Estado é uma política bastante importante a atração também de investimentos estrangeiros eu acho que todo mundo entende que somente com um ambiente regulatório estável e saudável o empresário o investidor ele investe em um país para ter certeza que realmente aquele investimento vai seguir aquele rito específico sem nenhuma surpresa nesse momento a gente tem alguns reveses ao longo do tempo com estabilidade com regras que começam a ser discutidas e eventualmente posteriormente são alteradas isso é algo que precisa ser trabalhado a gente precisa de uma estabilidade de uma segurança maior por investimento mas penso que evoluímos muito a questão ética também de combate a falsificações evoluiu bastante ainda tem longo caminho sobre rastreabilidade sobre uma série de questões que precisam ser trabalhadas a conformidade com normas legais hoje vocês vão ver que basicamente 90% das submissões que chegam na agência para registro são aprovadas então a indústria já evoluiu bastante nesse aspecto de atender as normas legais e também o controle de preço que tem seu papel ético seu papel de controle de mercado aqui é só para mostrar um pouquinho a quantidade de medicamentos que temos registrado hoje temos mais de 11 mil sem considerar clones enfim os produtos que não são de fato o produto desse total cerca de 70% são genéricos e similares então uma representatividade muito grande do mercado é um mercado que tem crescido próximo slide nesse próximo slide mostra a evolução do crescimento de pedidos de registro na agência se vocês observarem a partir de 2017 a gente vem numa crescente aqui do fundo de medicamentos sintéticos e semisintéticos e essa crescente o ano passado representou cerca de 30% em comparação ao ano anterior de acréscimo de submissões na agência desde 2017 esse número praticamente dobrou 100% então a gente percebe que há um crescimento o interesse da indústria em desenvolver novos medicamentos isso ainda é um gargalo obviamente se a gente tem um acréscimo de demandas obviamente a gente deveria ter um acréscimo de pessoas de infraestrutura na agência para atender todas essas demandas esse ainda é um ponto que precisa ser olhado com mais carinho pelo governo próximo slide aqui eu mencionei rapidamente sobre a evolução do setor produtivo esse gráfico ele mostra a evolução do número de aprovações de registro na GGMED desde 2015 a gente passou por um período que cerca de 40% do que era submetido somente era aprovado ou seja havia deficiências no desenvolvimento enfim em questões de segurança e eficácia que impediam que aqueles medicamentos fossem aprovados no ano passado a gente chegou numa média de 90% de aprovações ou seja a indústria evoluiu muito na qualidade e a agência também na transparência das regras que são impostas para o regulado obviamente que esse número ainda é preocupante 10% de reprovações significa que há um quantitativo ainda de produtos que poderiam oferecer risco sanitário e que a gente precisa continuar olhando com cuidado para todos esses processos para entender adequadamente onde estão as falhas e obviamente comunicando adequadamente onde estão essas falhas para que o setor se organize e faça esse ajuste histórico de aprovações para comemorar um recorde do ano passado o ano passado foi o ano que a agência mais registrou medicamentos novos e inovadores e genéricos e similares foi um recorde isso em função da quantidade de pedidos que foram feitos do baixo índice de reprovação e também por um acréscimo de produtividade então foi um ano bastante positivo mas isso ainda não é o suficiente eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre o nosso passivo apesar de a gente evoluir na quantidade de aprovações de decisões a gente ainda tem um acúmulo de passivo em função do acréscimo do número de pedidos pelas empresas que é bastante saudável o acréscimo mas em contrapartida a gente precisa expandir a nossa capacidade de análise aqui apenas alguns desafios nesse contexto eu acho que a gente está no momento foi muito bem falado nos vídeos que me antecederam que há uma transformação muito grande em estudos clínicos na geração de evidências hoje se discute muitas evidências de mundo real como suporte para as evidências iniciais isso pressupõe que a gente tenha um foco maior no paciente a gente precisa coletar essas informações dos pacientes a gente precisa estruturar essa informação esses dados na verdade para que eles gerem informação de fato e aí entra uma grande questão que é discutido no mundo os principais focos do último dia na Europa foi o foco no paciente ou seja como trazer o paciente para esse contexto de regulação hoje o foco ele é muito na indústria não estou dizendo que isso é errado é saudável que isso aconteça para que haja um desenvolvimento mas o paciente ele tem que ser ouvido nesse processo e existem discussões por exemplo como estudos de clínicos para preferências de pacientes o que o paciente prefere que tipo de tratamento ele gostaria de ser submetido aquelas discussões de trade offices o que ele prefere uma vida mais longa com menor qualidade mais qualidade uma vida mais curta isso tudo é parte dessa discussão de trazer o paciente para essa discussão os estudos centralizados para que o lutor tenha mais comodidade para os pacientes e também a própria informação como eu disse anteriormente essa informação ela precisa estar digerível pelo paciente hoje no Brasil a gente tem uma baixa letração em saúde então as pessoas entendem pouco informações que estão numa bula por exemplo então é importante que essa linguagem seja transformada para o profissional de saúde talvez seja adequado mas para a população em si é importante que eles venham para essa discussão e que eles possam participar dessa construção desse modelo de informação a busca por padrões internacionais acho que é inquestionável que o mundo ele converge para um caminho para que todos todas as agências trabalhem colaborativamente então é necessário que o padrão técnico adotado pelas agências seja equivalente para que haja esse reconhecimento e as questões de modernização também próximo slide por favor mais um minutinho eu termino bom a gente vem de um contexto longo em que se discutia primeiro o que as agências deveriam fazer farmacovigilância inspeção registro isso foi superado e a gente foi para um momento de harmonização das regras agora que todo mundo faz as mesmas coisas vamos fazer de forma semelhante e esse novo momento que a gente vive agora é o uso de novas tecnologias como bem apontado anteriormente inteligência artificial coleta de dados organizar melhor o fluxo de submissões para que esse ciclo de vida dos medicamentos seja mais bem controlado que a gente tenha informação mais precisa e mais rápida também para o regulado próximo então aqui eu vou passar rapidinho por esse slide a harmonização global então alinhar essas práticas e sistemas há uma discussão centralizada de sistemas de submissão única com você único esse é um tema que tende a ganhar bastante destaque nos próximos anos a integração de dados a interoperabilidade isso tem sido discutido no dia a dia é um desafio enorme para a agência tendo em vista a nossa infraestrutura de TI hoje que assim a gente não tem grandes investimentos a gente precisa de fato fazer essa transição a adaptação às novas tecnologias especialmente inteligência artificial ela veio para ficar já na parte do próprio desenvolvimento do medicamento a inteligência artificial tem sido usada e também para processar uma grande quantidade de dados que são coletados no pós-mercado esse vai ser o futuro certamente próximo aqui é só para mostrar para vocês a evolução do número de servidores na agência como a gente tem dobrou o número de pedidos que a gente recebe em contrapartida a gente perdeu 30% de pessoas na GGMED ou seja a gente tem hoje uma defasagem muito grande de pessoas a gente tem uma equipe extremamente qualificada mas essa equipe está sobrecarregada a gente vive um momento de tensão a gente precisa de fato ter uma recomposição da força de trabalho e ter melhores condições de trabalho para que essa equipe continue produzindo da forma como vem produzindo até agora próximo aqui é só a evolução para mostrar para vocês que a gente tem trabalhado a evolução do número de publicações da agência só para mostrar para vocês que a gente tem trabalhado em processos de simplificação de otimização isso tem surtido resultados reliance normas de otimização fluxos internos melhorados ano passado a gente conseguiu um resultado muito bom mas ainda é aquém das necessidades tendo em vista o aumento do setor produtivo próximo esse é o último slide só para mostrar o equilíbrio que a gente teve mais de 100% do aumento das demandas para registros de medicamentos sintéticos semisintéticos isso de 2017 a 2023 e perdemos 30% da nossa força de trabalho então todos esses desafios eles passam pelos recursos humanos a gente precisa de fato olhar a agência com um pouco mais de cuidado e eventualmente priorizar eu acho que isso é um ponto que a gente precisa discutir o que é prioridade para a agência para que a gente possa atingir um patamar ainda melhor do que a gente tem hoje era isso muito obrigado já devolvo a palavra obrigado Anélio eu passo a palavra também ao nosso gerente geral Fabrício Carneiro bom dia a todos meu nome é Fabrício eu também sou servidor de carreira como Nélio como a Meruz como o Josan entrei com a maioria que está aqui no auditório a gente vê os rossos conhecidos nós entramos quase toda a equipe ali boa parte dessa equipe em 2005 nós já tínhamos servidores do quadro que era do antigo ministério foram cedidos e continuaram na agência e naquele momento foi recebido uma nova equipe é como o Nélio colocou agora a gente está num momento foi um pouco diferente a gente enfrentou não enfrentou a gente teve essa situação do choque de gerações colocou o quadro anterior que nos apoiou que nos recebeu naquele momento e hoje a gente passará por isso novamente espero que em menor escala mais fácil mais simples e vou fazer uma apresentação com um foco um pouquinho diferente da do Nélio pode passar o slide por favor com o cenário da regulação de produtos biológicos e produtos de terapia avançada um foco vai ser mais nessa área de biológicos e até colocar a própria existência da GGBIO é um sinal da evolução da questão regulatória da Anvisa a Anvisa em 25 anos ela foi modificando foi entendendo foi se adaptando às novas realidades e a criação da GGBIO foi num momento de necessidade de se dar um foco um pouco maior ao medicamento biológico ao produto biológico ao mercado em crescimento no mundo e quando você trata o formato anterior que funcionou durante muito tempo com a GGMED tratando de todos os tipos de medicamentos mas a área de biológico acabava e terapias avançadas era muito pequena perto do grande volume e isso acabava ficando um pouco escondido a separação a criação da GGBIO vai nesse encontro de evolução de dar o foco e mostrar essa área então já é um dado do movimento de evolução regulatória da Anvisa pode passar e por que é importante colocar essa questão de um foco na área de biológicos aqui eu tenho dados que eu puxei dessa é uma consulta autoria da norte-americana Next Move Strategic Consulting que mostra o crescimento do mercado de biológicos nos últimos anos e a projeção como a gente vê é um mercado em franco crescimento pode passar aqui é um dado também muito importante que são os medicamentos líderes de mercado em 2023 esse é um dado já consolidado dos 10 medicamentos são 8 produtos de origem biológica que mostra o tamanho desse mercado apesar de menos volumoso são produtos de grande valor agregado e de grande impacto à saúde de população a gente quando fala em mercado não somente na questão financeira mas também ao acesso à população às novas terapias terapias inovadoras terapias individualizadas e mais eficazes para tratamentos de doenças raras que é um grande foco de produtos biológicos também e aí no mesmo sentido pode passar você vai ver que a tendência já dos anos desde 2014 até 2023 da faixa o papel o impacto do mercado de produtos biológicos está subindo em relação ao volume total com a tendência de praticamente igualar ali por volta de 2028 em termos de tamanho do mercado então por isso a importância desse mercado de produtos biológicos pode passar agora isso aí não é novidade para ninguém o que é o produto biológico ele é um produto de medicamento dos humanos ele é um medicamento e é uma categoria diversificada que são compostos normalmente por moléculas grandes em algumas agências até as áreas são divididas que há divisão são chamadas de grandes áreas de grandes moléculas e de pequenas moléculas os produtos biológicos são de mais difícil caracterização pela sua complexidade de tamanho a gente está falando normalmente de proteínas de moléculas de grande peso molecular ou mistura e sendo obtidos sistemas vivos sistemas biológicos incluindo medicamentos já derivados de micro-organismo e as vacinas pode passar aqui um pouquinho da diferença porque é importante se tratar de forma diferente você tem a diferença de uma molécula sintética normalmente são pequenas a gente de biológico está falando de alto peso molecular a forma de obtenção do lado você tem a síntese química ou semissíntese e no caso biológico os sistemas biológicos vivos você está lidando com uma forma de vida que vai normalmente em processo de fermentação nessa produção e outras características que tornam essa produção esse desenvolvimento do biológico mais complicado como o maior número de etapas críticas como é um sistema vivo qualquer coisa a gente brinca se você olhar meio atravessado para a produção de um anticorpo monoclonal já vai sair outra coisa lá no final então você tem muito mais controle de temperatura muito mais controle de tempo tudo isso impacta muito na qualidade e também na caracterização difícil e também na questão das impurezas o produto biológico por ser uma matriz complexa ele tem uma quantidade maior e você tem que ter um maior cuidado do controle e natureza das impurezas pode passar nesse sentido a gente tem que mostrar como foi a evolução dessa regulamentação durante o ano durante o período de criação da Anvisa Anvisa foi fundada em 99 e naquele momento herdou a regulamentação que existia na Secretaria de Vigilância Sanitária e não existia uma regulamentação específica para biológico era tratado como produto sintético então isso traz trazia inúmeros problemas e dificuldades ao desenvolvimento do próprio setor porque você não tem como tratar produtos com tanta diferença com complexidade diferente da mesma forma então nós tivemos a primeira regulamentação específica para dar o olhar específico de biológico em 2002 em 2005 a gente já teve uma boa uma revisão com uma evolução dessa regulamentação com melhor entendimento e já é o início do amadurecimento da Anvisa com a nova regulamentação sendo então substituída pela RDC 55 e ainda está vigente que é uma resolução muito importante porque ela trouxe inúmeras inovações até ousadas para o período se tratando de um país em desenvolvimento como o Brasil desde 2010 a gente já tem a possibilidade do Brasil já tinha sido criado o caminho regulatório dos biosimilares ela já existia desde 2010 ainda que a gente não tenha tido nesse primeiro momento registros o primeiro registro de biosimilar foi em 2015 mas foi uma grande inovação regulatória uma inovação muito corajosa naquele momento de se permitir esse caminho regulatório que já estava disponível em outras agências e aí a regulamentação obviamente ela vai evoluindo até 2011 não se existia norma de pós-registro então o ciclo de vida era tratado de uma forma muito mais imprecisa foi criado isso dá mais clareza ao setor mais segurança ao setor uma norma própria de estabilidade que já foi substituída e a norma de pós-registro já foi até revisada em 2020 temos hoje vigente a 413 e esse processo é contínuo por isso que é uma seta que não vai parar isso continua evoluindo nós já temos agora em breve em andamento a publicação da norma de um ajuste na norma de pós-registro e também um novo marco para biosimilares então isso é uma evolução contínua como tem que ser a Anvisa tem que evoluir e tem que ajustar a sua regulamentação conforme o desenvolvimento tecnológico permite pode passar aqui é só para fins de visualização mesmo a grande inovação da 55 foi a questão da via da comparabilidade que foi biosimilar pode passar e ela permitiu o registro de todas as classes de produtos biológicos mas ela trouxe uma questão que já em 2010 já se existia uma discussão embrionária sobre os produtos de terapia avançada então a 55 ela expressa ela não se aplica a esses produtos e nesse momento a gente discutia o que fazer com esse tipo de produto o que é isso na verdade a discussão não era nem muito sobre o que fazer o que é é realmente medicamento é terapia é tratamento como que vai ser tratado isso pode passar e essa discussão foi ocorrendo evoluiu cada vez mais até chegarmos ali em 2015 com alguns pareceres da procuradoria tinha até dificuldade de entender se poderia um produto de terapia avançada ser comercializado pela origem normalmente material humano e essas discussões foram sendo superadas e se definiu o que é que era um produto de terapia avançada são essas quatro classes a terapia celular avançada engenharia textual a terapia gênica ex vivo e em vivo e também produtos combinados mas o principal foi que elas são um tipo especial de medicamentos ou seja são medicamentos não há mais dúvida isso já é um assunto superado e sendo medicamentos a gente buscou a regulamentação pode passar a regulamentação foi publicada nossa primeira regulamentação em 2020 ela foi republicada em 2021 mas sem grandes mudanças apenas a questão da numeração que foi feita e regulamentou todos esses tipos de produtos e é uma grande evolução o Brasil é o único país da América Latina que tem regulamentação que tem produtos que tem condição tanto tecnológica quanto da própria agência de absorver e analisar esse tipo de produto produção então nem se falha a gente só a gente tem iniciativas já no Brasil e na América Latina ainda nem se consegue pensar iniciar produção não há nem regulamentação quanto mais produção local isso é produção local de produtos mesmo que se adequem a essas regulamentações então a Anvisa de novo assume o papel de pioneirismo na regulamentação na América Latina com a terapia avançada pode passar aqui eu vou tentar ir mais rápido porque eu vi que meu tempo já acabou é difícil falar só 10 minutos é muito difícil mas da pandemia é impossível falar dos 25 anos da Anvisa sem citar a pandemia a pandemia foi essencial mostrou o papel e a importância da Anvisa e foi essencial para a valorização da agência eu lembro que até alguns estou falando de 5 anos atrás não é muito tempo não você conversava com os tios mais velhos e perguntava onde você trabalhar falava na Anvisa o que? naquela do cartão de crédito e por aí vai hoje o Brasil sabe o que é a Anvisa hoje o Brasil sabe o que a Anvisa faz então isso acabou então a valorização da Anvisa o fortalecimento da Anvisa a pandemia proporcionou isso apesar de todas as dificuldades que a gente preferia não ter passado e a Anvisa continuar desconhecida mas foi importante porque a gente teve mostrou a capacidade de fazer uma regulamentação muito rápida para permitir o acesso às vacinas não só a vacina mas também a outros produtos pela população a gente publicou já no final de 2020 os guias o primeiro guia para a autorização de uso emergencial com critérios técnicos foi um esforço da segunda diretoria naquele momento para que a gente tivesse um guia para autorização de uso emergencial tivemos depois as RDCs de autorização de uso emergencial e a priorização de registro de qualquer produto produtos relacionados e que sofreram impacto na pandemia vocês vão lembrar nós tivemos problemas também com outras cadeias cito aqui rapidamente o exemplo dos anestésicos nós tivemos que buscaram alternativas para atender a população não se conseguia fazer intubação no hospital por dificuldade de acesso a produtos anestésicos então foram vários desafios e a Anvisa foi sempre respondendo de forma rápida celere e técnica isso foi muito importante mostrando e isso resultou no fortalecimento da agência perante a sociedade e o reconhecimento do que ela sempre foi que foi um órgão de excelência técnica pela grande exposição da mídia então isso foi muito importante e isso reafirmou também o papel da agência como órgão de estado ela não é um órgão de governo é um órgão do estado brasileiro ela trabalha para a sociedade brasileira defendendo a população brasileira com sua independência administrativa e isso é muito importante também ao setor não só a população quando a gente trabalha para proteger a população e promover a saúde da população mas também pelo ambiente regulatório fortalecido e isso é sempre favorável ao investimento se você tem um ambiente estável onde o investidor enxerga que ele pode colocar os recursos deles que não são excessivos são escassos para fazer um desenvolvimento porque essa regulação não vai ficar sendo alterada a todo momento por casuísmos e isso é importante para o crescimento do país isso é um dos fatores que gerou o grande crescimento recente da indústria farmacêutica no Brasil e do mercado farmacêutico no Brasil com o papel da Anvisa centralizado como órgão de Estado e com sua independência garantida pode passar dentro da pandemia também a gente teve não pode citar a renovação da importância das vacinas especialmente para doenças emergentes hoje se discute sim a necessidade de buscar alternativas para evitar as próximas pandemias novas iniciativas buscando acelerar o desenvolvimento de vacinas aí a gente tem iniciativas internacionais como o CEP e outras buscando novas estratégias como por exemplo estratégia de plataforma e outras para você acelerar o desenvolvimento de vacinas não pode deixar de citar que as vacinas elas revolucionaram a medicina moderna de forma preventiva com proteção à saúde pública junto com a água tratada é das principais medidas que permitem desenvolvimento dos países vacinação em massa e água tratada então é essencial a política de vacinação avanço de pesquisas com novas tecnologias tivemos aqui o RNA mensageiro questões de novos sistemas de liberação novos caminhos para combater doenças infecciosas e melhorar a saúde global tudo isso tem que ser acompanhado pela evolução regulatória e isso trouxe obviamente novos desafios a hesitação vacinal é um isso é um movimento mundial já existia em países desenvolvidos a gente não tinha esse problema no Brasil mas a pandemia trouxe e agora a gente tem que lidar de uma forma para reduzir a hesitação vacinal com informação correta e política de informação adequada em relação às vacinas também o acesso equitativo isso foi um problema no mundo dificuldade da distribuição de vacinas pelo mundo e são lições que a gente precisa aprender para enfrentar os próximos desafios que a gente que vem a acontecer pode colocar para o próximo aqui eu vou passar bem rapidamente de algumas ações da atual gestão da evolução regulatória que nós fizemos não dá para não citar a norma de reliance foi bastante falado aqui reliance regulatória é algo importante porque otimiza a nossa força de trabalho a gente precisa de pessoal isso é um fato mas a gente também não pode ficar parado e tem que criar alternativas de fazer a otimização sem precarização garantindo a saúde da população e a soberania da agência do país tivemos também a publicação da RDC 846 sobre vacinas de influência pandêmica é uma primeira norma no Brasil que busca a estratégia de plataforma para a publicação de vacina então é uma norma bastante inovadora permitindo o registro de uma plataforma e não de uma vacina em específico a instituição normativa de práticas complementares de PTA agora a gente já movimentou também para uma evolução dentro da área de produtos de terapia avançada pode passar temos o projeto de análise otimizada de registro isso foi uma ferramenta utilizada na pandemia e agora a gente está utilizando de novo na vacina da dengue está disponibilizado no caso da vacina da dengue é um produto de necessidade pública por isso a gente tem que disponibilizar ferramentas para acelerar esse processo projeto de análise otimizada é um projeto que as indústrias que estão aqui sabem muito bem para pós-registro especialmente projeto com grande ganho de eficiência é um projeto inovador no mundo a gente tem uma forma diferente de trabalhar isso aumenta a nossa eficiência o programa de gestão os resultados que é o teletrabalho e o semipresencial que a Anvisa já utilizou e é importante que a gente continue evoluindo esse processo buscando adequar as necessidades específicas de cada área com as suas necessidades os editais de chamamento que nós publicamos de acompanhamento regulatório para PTA e acompanhamento regulatório agora para medicamentos com produto biológico pode passar está acabando está faltando uns três slides como perspectivas a iniciativa para a revisão da RDC 55 ela na verdade já foi iniciada a revisão com o novo marco de biosimilares mas agora a gente tem que fazer uma revisão global dela a conclusão da RDC 413 e posteriormente uma revisão de critérios e rotinas de pós-registro de biológicos tentando entender como a gente pode evoluir também nessa área na área de sangue também sangue para finalidade não transfusional a revisão da pesquisa clínica temos agora um novo marco legal que vai nos forçar a revisar rapidamente também a pesquisa clínica não só de medicamentos comuns mas também produtos de terapia avançada e a regulamentação de pós-registro de produtos de terapia avançada que a gente ainda não tem e tem que evoluir nesse sentido por fim já está acabando acho que é o último agora pode passar os desafios a gente tem que trabalhar com o controle de filas e ampliar essas ações de regulação ampliar a cooperação os work sharing como Orbis Open ampliar mecanismos de aconselhamento regulatório mais iniciativas como aqueles editais para atendimento a startups atendimento a projetos isso faz parte do papel de promoção à saúde da Anvisa só que a gente tem que fazer isso considerando o desafio com a nossa reduzida força de trabalho ele mostrou na apresentação dele e no caso de biológicos é mais ou menos a mesma redução em torno de 35% a gente tem muitos itens na agenda regulatória tem GBT então isso é desafio em relação ao número de servidores e temos também que trabalhar na incorporação das evidências de mundo real na nossa decisão regulatória a gente precisa entender as melhores formas de utilização já tem o GT dentro da KTM já tem um guia publicado e essencial também melhoria dos sistemas de tecnologia de informação e iniciar o trabalho entendimento e regulamentação das ferramentas de inteligência artificial para dentro da regulação dentro da análise além do desenvolvimento de vocês acho que é isso desculpa porque a KB está passando muito tempo obrigado obrigada Fabrício eu sei que é desafiador falar de 25 anos em 10 minutos Cláudio eu vou te pedir a gentileza de tentar cumprir os 10 minutos em que pese o desafio de falar de pesquisa clínica e também é uma honra meu amigo dividir essa mesa com você primeiramente bom dia a todos cumprimentar a todos os presentes agradecer pela oportunidade é uma honra poder fazer parte dessa mesa cumprimentar também a nossa aguerrida equipe de pesquisa clínica de medicamentos produtos biológicos está presente aí então eu vou tentar aqui então ficar dentro dos 10 minutos embora eu acho que isso vai ser um dos maiores desafios nos últimos 25 anos mas eu vou tentar bom eu por favor pode passar o próximo slide eu fiz uma viagem uma viagem histórica aqui em alguns marcos regulatórios os marcos significativos porque a construção da pesquisa clínica ela passou por momentos de tragédias e de renovação de tragédias e de renovação e assim ela vem até hoje se construindo dessa maneira então não poderia deixar de falar desses desses marcos significativos e aí começando com o código de Nuremberg que foi o primeiro aqui para chamar atenção que antes do código de Nuremberg não havia consentimento para participar de pesquisa clínica então vejam os avanços que a gente teve desde então então começa pelo código de Nuremberg obviamente eu não vou detalhar todos aqui mas eu fiz questão de colocar na apresentação que vocês poderão depois acompanhar depois veio em 64 a declaração de Helsinki o Helsinki elaborada pela Associação Médica Mundial reforçando as diretrizes enfim do código de Nuremberg depois em 76 tivemos a famosa lei 6360 de 76 que até hoje está vigente daí para frente houve uma sequência de regulamentos do Conselho Nacional de Saúde o primeiro foi em 88 e a partir daí obviamente reforçando mais os aspectos éticos da pesquisa clínica então em 88 teve a resolução número 1 depois em 96 teve um 196 de 96 aí nós tivemos a criação da Conep um primeiro marco importante da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa também tivemos ressaltar a publicação do primeiro guia de boas práticas clínicas pelo ICH mais adiante nós fizemos algo parecido nas Américas foi o documento das Américas em 97 veio a resolução 251 de 97 também entre cada uma dessas resoluções obviamente houve vários avanços importantes por favor o próximo como é um aniversário eu fiz questão de colocar tudo coloridinho em 99 nós tivemos a criação da Anvisa a lei 9782 que é o motivo que nos traz hoje aqui para comemorar os 25 anos e em 2004 surge então a primeira norma de pesquisa clínica uma RDC uma resolução de diretoria colegiada que é a RDC 209 de 2004 que começa a estabelecer diretrizes para a submissão do dossiê de pesquisa clínica depois vem o documento das Américas semelhante àquele dia do ICH sobre boas práticas clínicas em 2008 vem a RDC 39 que ficou até 2015 vigente veio a resolução do conselho nacional a 466 em 2012 também é um marco importantíssimo que está vigente até hoje depois em 2015 como disse veio a RDC 9 de 2015 que também está vigente até hoje por favor o próximo bom aí em 2023 nós tivemos aliás nós tivemos já desde 2015 portanto do ano da elaboração da RDC 9 de 2015 já havia um movimento uma mobilização sobre a mudança das diretrizes sobre pesquisa clínica e ali então se iniciava o PL do Senado a senadora Ana Mélia o PL 200 de 2015 depois se transformou no PL 7082 de 2017 e mais recentemente agora já em 2004 aliás em 2003 ainda se transformou no PL 7006 aprovado na Câmara Federal em novembro do ano passado e mais recentemente duas semanas atrás no Senado Federal o PL 7006 é essencialmente para tratar de aspectos éticos da pesquisa clínica mas lá pelas tantas foram incluídos três artigos para falar dos aspectos regulatórios mais especificamente para estabelecer os prazos então essas foram as mudanças mais relevantes que houve em relação à parte regulatória da pesquisa clínica então se estabeleceu um prazo de 90 dias que é o nosso novo grande desafio e é um prazo tácito bom nesse meio tempo aí nós também desde 2019 nós também já começávamos a preparar a revisão da RDC 9 2015 que já está em consulta pública que é a consulta pública 1257 e a tarde nós vamos discutir um pouco mais aqui mesmo no auditório por favor próximo próximo depois você tira esses minutos bom e aí vieram obviamente os dois fatídicos anos de 2020 e 2021 que enfim uma tragédia para todos nós um momento difícil e que as nossas equipes tiveram que se reinventar e enfim passaram para além de todas as dificuldades que toda a população brasileira e mundial estava passando ainda tinha o desafio junto com os desenvolvedores com os patrocinadores com os pesquisadores de encontrar alguma solução então neste período nós aprovamos mais de uma centena de pesquisas clínicas em tempo recorde e que foi ao final que deram suporte para a aprovação das vacinas que foram disponibilizadas naquele momento e que estão indo até hoje e aí eu não me canso de agradecer sempre a equipe que participou muito bravamente e muito aguerridamente de todo esse processo que não foi fácil para ninguém o próximo por favor bom e aí só para resgatar um pouco sobre o Reliance só para dizer que nós publicamos duas resoluções baseadas também na confiança regulatória foi a RDC 573 de 2021 e a 601 de 2022 a 573 reduziu o prazo de 180 para 120 e o transformou em um prazo tácito ou seja atendidos os critérios para enquadramento como Reliance alcançado o prazo de 120 dias não tendo a manifestação da visa que a pesquisa poderia ser iniciada desde que obviamente tivesse autorização da instância ética e a 601 também no mesmo sentido com o mesmo racional de simplificação de análise com base na confiança regulatória por favor o próximo bom aqui é só para trazer alguns números aqui em verde e azul eu trago um gráfico num recorte histórico dos últimos cinco anos da evolução do número de ensaios clínicos não é aprovados recebidos e aprovados obviamente a gente vê uma diferença maior entre o ano de 2019 e os anos seguintes que é 2020 e 2021 obviamente 2020 e 2021 certamente são atribuídos à emergência em saúde pública COVID-19 mas nós observamos que mesmo em 22 e 23 esses números se mantiveram então aí eu também tomei emprestado o gráfico de uma publicação da Interpharma falando que em 2022 a gente estava em 20º lugar no ranking mundial de pesquisa clínica e o que nós esperamos é que talvez agora em 23 a gente já possa ter melhorado essa posição trago também alguns dados sobre inspeções que é um outro desafio mas em 23 nós conseguimos fazer nove inspeções a despeito de todas as dificuldades e também os programas assistenciais que é uma outra frente muito importante que são instrumentos para acesso a medicamentos ainda não registrados no Brasil aí foram 154 com passivo e 65 66 acesso expandido fornecimento pós-estudo por favor o próximo bom e aí vem o desafio já estou me encaminhando para o final como já dito aqui algumas coisas eu não preciso repetir da recomposição as inspeções como acabei de falar os desenhos sofisticados adaptativos que é sempre um desafio exige muito mais treinamento capacitação os dados e evidências de vida real a transformação digital também já dita a inteligência artificial que permeia todo o ciclo de vida do medicamento inclusive a pesquisa clínica os estudos descentralizados também que é uma outra questão que a gente está tratando a convergência intensificar essa convergência melhorar aperfeiçoar o nosso instrumento de reconhecimento de autoridades regulatórias estrangeiras o nosso e-line se permitir uma troca maior de informações bom coloquei ali em preto que nós também participamos aqui com o PEC de 10 grupos de trabalho e discussão de guias por favor próximo bom e aí já pensando nos novos servidores que virão as vagas estão abertas e aí eu só faço um recorte daquela publicação do Interpharma que de fato esse déficit de servidores acaba gerando um ambiente regulatório imprevisível e dificulta nós chegarmos naqueles diminuímos aqueles patamares lá de sair da vigésima posição melhorar enfim então é isso muito obrigado eu acho que eu fiquei no tempo Cláudio realmente desafio e no fortalecimento da política industrial do país e o BNDES se mistura também com a história da Andiza nos seus 25 anos muito obrigada pela sua presença obrigado 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 Meiruzi Bom dia a todos querida muito obrigado pelo convite pelo BNDES nessa data tão especial para a Anvisa uma instituição de referência do qual eu particularmente a Anvisa fazendo 25 anos eu tenho 16 anos de BNDES e eu trabalhando com saúde então eu acompanhei parte dessa evolução da agência pelo lado do BNDES pelo olhar das empresas que chegam também ao banco então é muito uma satisfação enorme estar aqui parabéns especialmente ao quadro de funcionários da Anvisa aos diretores ex-diretores e em particular aqui a Meiruzi que é uma parceira histórica desde a época do início das PDPs onde a gente esteve trabalhando de forma muito próxima bom eu não trouxe a apresentação gente mas eu queria tentar fazer um resumo até um olhar um pouco mais estéreo depois dos colegas funcionários da Anvisa do quanto nós no BNDES e talvez uma parte aqui do setor produtivo também veja de tanto valor aqui da Anvisa do que a gente já avançou e obviamente do que a gente pode avançar ainda no futuro então gostaria de destacar quatro pontos aqui principais entre aqueles avanços incontestáveis que nós tivemos com a Anvisa o primeiro são os genéricos gente eu acho que os genéricos é uma conquista da sociedade brasileira sobre qualquer aspecto eles são relevantes do acesso e pelo olhar da indústria eles foram fundamentais para alavancar um ciclo de investimento enorme na indústria brasileira desde o início dos anos 2000 acho que a posição que a indústria brasileira especialmente aquela de origem nacional ocupa em grande parte em razão dos genéricos e então ela propiciou um benefício extremamente amplo para o país no acesso mas também na capacitação dessas empresas e o BNDES ele foi eu acho que essa dobradinha vou chamar assim Anvisa regulação da Anvisa e o BNDES dando suporte para que as empresas pudessem se adaptar ela sempre funcionou muito bem Meruze então a gente viu isso nos genéricos quando naquele início nos anos 2000 fazer a bioequivalência fazer a biodisponibilidade não era um desafio trivial para as empresas e isso foi essa capacidade foi sendo construída o segundo aspecto tão importante quanto foi a regulamentação das boas práticas de fabricação eu acho que também em algum momento ali nos anos 2000 a Anvisa colocou um sarrafo mais alto e as empresas vieram ao banco com algum quase um desespero em alguns casos e a gente conseguiu junto com a Anvisa também trabalhar em linhas e naquele momento o BNDES apoiou um ciclo de expansão porque as empresas ao se adaptar às boas práticas de fabricação elas modernizavam suas fábricas ampliavam sua capacidade de produção a gente estava nesse ciclo de genéricos então ali houve uma parceria também muito importante o terceiro ponto de uma construção acho que muito ampla de governo foi na na regulação dos biológicos em particular na RDC 55 naquele momento a gente tinha um GECIS muito ativo a Anvisa com uma participação fundamental e acho que a gente conseguiu um mérito enorme da agência mas eu acho que também com um conjunto de pessoas de outras instituições contribuindo colocar uma regulação que ao mesmo tempo era obviamente era segura tratava de segurança da eficácia mas permitia que a indústria brasileira pudesse entrar dar um salto aqui nos produtos também biológicos sejam com desenvolvimento seja por meio de transferência de tecnologia seja pela rota da comparabilidade ou não então ali eu acho que também foi um grande acerto da agência e fico muito feliz que agora a gente está já está nesse processo de revisão também e por fim eu acho que desses avanços que já conseguimos eu acho que a Anvisa ela já está totalmente inserida no contexto da política pública de saúde não só com a pandemia da Covid-19 que ficou muito claro mas antes disso a Anvisa tem um papel extremamente importante nas PDPs nos comitês técnicos regulatórios que acompanhavam essas parcerias então nós que eu sou um técnico também do BNDES nós que ficamos avaliando tecnicamente as propostas a gente sempre se respaldou muito no que a Anvisa trazia das diferentes inspeções visitas das parcerias para que a gente pudesse tomar as melhores decisões então acho que também algo que está já no coração da Anvisa é essa parceria com o Ministério da Saúde e no âmbito do GESIS sobre o futuro gente eu destacaria aqui o que precisamos avançar eu acho que o Brasil evoluiu a agência evoluiu o setor industrial evoluiu então hoje a gente quando analisa um projeto no BNDES de empresas brasileiras as multinacionais obviamente tem uma competência tecnológica muitas vezes instaladas fora do país que é elevadíssima traz os seus ensaios clínicos para o Brasil o BNDES também financia esses ensaios clínicos mas geralmente é essa etapa que é feita no Brasil as empresas de capital nacional são as principais empresas que acessam os recursos do banco e quando a gente faz uma comparação entre o que era um plano de inovação aqui abre aspas de uma empresa de algumas empresas grandes empresas brasileiras há 10 15 anos atrás ele era majoritariamente formado por novos genéricos e novos similares hoje essa proporção ela está em 60% de inovação incremental e 30% de inovação de genéricos efetivamente e ali 5% 8% de algum produto realmente mais radical mas é uma evolução se a gente olhar em 15 anos que eu acho que é muito expressiva e hoje na carteira do BNDES para vocês terem uma ideia o banco voltou a atuar como inovação com o tema da inovação de forma muito forte desde o ano passado de 6 bilhões de reais em projetos hoje em análise no banco de inovação mais de 3 bilhões mais da metade desses recursos são de projetos da indústria farmacêutica brasileira então o que mostra que a indústria está buscando essa inovação com esse perfil de projeto um projeto que tem um desafio tecnológico maior e aqui eu acho que a agência está caminhando para que a gente possa ter também um ambiente regulatório mais favorável a essa inovação incremental tem toda uma discussão de preço de precificação na CEMED que a gente acompanha bem mas acho que cabe muito a agência que está indo nessa direção qualificar essa inovação incremental o que realmente tem benefício para o paciente o que realmente tem uma externalidade positiva ou um desafio tecnológico muito alto nessa inovação incremental então acho que esse é um papel a ser cumprido aqui pela CEMED mas a Anvisa dando todo o respaldo técnico na inovação incremental e na inovação abre aspas aqui radical porque é para onde que a gente espera induz que a indústria brasileira também caminhe eu acho que a Anvisa vem contribuindo para essa discussão agora recentemente a Meiruz também me encaminhou para terapias avançadas vocês a Anvisa começando a a estar lado a lado no desenvolvimento acompanhando o desenvolvimento dessas tecnologias desde o seu início eu acho que se a agência pudesse e a gente entra no quadro de funcionários mas ter um número maior de disponibilidade para acompanhar inovações que sejam realmente radicais feitas no Brasil junto com nessa associação universidades e empresas eu acho que a Anvisa tendo essa postura proativa desde o início vai contribuir muito para que o próprio ecossistema brasileiro aprenda a fazer essa inovação com o I maiúsculo uma inovação mais radical e a Anvisa certamente vai ter um papel fundamental para eu terminar aqui estou vendo o meu tempo está quase no fim acho que a gente não só é agência mas o Brasil como um todo a gente precisa pensar realmente no nosso espaço para os IFAs a gente falou muito de produtos biológicos são extremamente importantes mas no caso dos IFAs a gente tem que realmente encontrar os nossos espaços aonde que a gente realmente pode ser competitivo que provavelmente não é naqueles IFAs comoditizados mas naqueles em que a gente tenha baixa escala mas tenha qualidade que a Anvisa tenha uma atuação possa ter uma atuação também proativa como uma espécie de barreira regulatória importante e a gente aqui pelo lado do financiamento também tentando induzir esse processo para que a gente tenha mais autonomia mais capacidade de resposta aqui no Brasil e acho que a gente está no meio de uma no conjunto de uma nova política industrial a Verena está aqui deve comentar um pouquinho depois da nova indústria Brasil e uma das missões da nova indústria Brasil é saúde é ampliar a produção de equipamentos de medicamentos de produtos biológicos no Brasil é a nossa principal meta dentro dessa dessa política e a Anvisa ela será como vem sendo fundamental para que a gente consiga atingir esses objetivos eu mais uma vez só queria agradecer essa parceria incrível entre o banco e a Anvisa espero mais 25 50 100 anos aqui da agência com muito sucesso e mais pessoas obrigado obrigado João espero que as suas palavras já houve realmente frutos é uma honra primeiro contar com a professora Silvia sem a universidade a gente não teria chegado até aqui e nem continuaremos sem a universidade o seu papel durante esses 25 anos ele é pilar especialmente no nosso desenvolvimento técnico mas também no acesso muito obrigada pela situação é uma honra contar com a senhora nessa mesa bom dia a todos e todas eu também estou muito honrada e muito feliz e emocionada por participar desse painel dessa mesa para mim estar na colaborando com a Anvisa foi uma das experiências profissionais mais enriquecedoras e desafiadoras e desafiadoras mas eu me tornei uma docente melhor uma pesquisadora melhor com a experiência e eu fiz um recorte para apresentar para vocês próximo por favor e o próximo eu queria agradecer também a Patrícia pelo suporte em toda a organização e as informações o próximo por favor eu também fiz uma apresentação bem colorida porque é dia de festa e eu quero trazer para vocês algumas pessoas que estiveram nesse nesse período então queria contar para vocês que na experiência de genéricos bioequivalência que depois também foi para os similares começou no final de 98 quando o doutor Gonçalo Vecina era da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária então ele chamou uma reunião lá na secretaria no prédio do Ministério da Saúde ele e o Geraldo Fenerich que eu também quero lembrar com muito carinho foi um guerreiro em todo esse processo e estávamos presentes nessa reunião o professor Pianetti da UFMG o doutor Gilberto Denuti que na época era o único que fazia estudos de bioequivalência já para a indústria farmacêutica como pesquisa e como prestação de serviços eu uma foto mais ou menos daquela época para vocês verem como o tempo passa cabelinho curto tinha um filho de dois anos e eu tinha uma experiência em pesquisa e uma colaboração com a Universidade do Chile também nessa área professora Tereza Dallacosta da URGS que tinha também muita experiência em farmacocinética a professora Elisabeth Macedo da Federal do Ceará que fazia a etapa clínica dos estudos de bioequivalência junto com o Gilberto Denut próximo por favor depois dessa reunião de muitos muitas angústias será que vai dar para fazer isso nós vamos ter centros para fazer os estudos de bioequivalência como é que vai ser a submissão enfim 99 foi um ano espetacular criação da visa em janeiro lei de genéricos em fevereiro e em agosto nós já tínhamos a regulamentação técnica da lei de genéricos próximo por favor e como foi isso em março o doutor Vecina publicou uma portaria com um grupo de trabalho para estudar o mundo em relação a bioequivalência e fazer a regulamentação técnica então os cinco que eu já nominei participaram dois ex-alunos meus também o Davison e o Pedro e durante o processo nós tivemos apoio da professora Maria Nella Gay da Universidade do Chile com quem eu tinha uma parceria em pesquisa e no final do processo o doutor Salomão Stavischanski da Universidade do Texas que havia sido um importante colaborador com a agência mexicana e com a FDA revisou a regulamentação quem coordenou todo esse processo na época foi o Geraldo Fenerich e o Silas Gouveia que era da gerência de medicamentos e foi publicado em agosto de 99 o regulamento técnico para o registro de medicamentos genéricos do Brasil com os requisitos de equivalência farmacêutica e bioequivalência para comprovação da equivalência terapêutica como base da intercambialidade com os medicamentos de referência e também foi muito importante porque tinha guias para a elaboração do protocolo da equivalência farmacêutica elaboração do protocolo do estudo de equivalência e como fazer um relatório do estudo validação de métodos analíticos e também estabilidade e a primeira lista de medicamentos de referência começou aí a angústia naquela época foi bem difícil se trabalhar com isso mas se conseguiu muito sucesso próximo por favor problemas iniciais e ações da Anvisa problema inicial como avaliar os dossiês de bioequivalência então tivemos que lançar a mão eu fui convidada pela agência para criar um grupo de especialistas criar esse grupo treinar esse grupo na avaliação dos dossiês de bioequivalência então aí tivemos um apoio muito grande da Unesco através do Pnud de que fomos contratados como consultores também se preocupou muito a Anvisa com o número e a capacidade operacional dos centros e aí também houve um apoio com o projeto para a criação de centros de bioequivalência em universidades públicas e também interpretação da norma e apresentação dos dados e fizemos muitos eventos por esse Brasil e aqui eu tenho que citar o apoio do Sindus Pharma o professor Lauro Moreto nos apoiou muito e a Rosana Mastelaro nós não combinamos mas eu coloquei uma foto bem bonita da Rosana que eu achei na internet fizemos muitos eventos para discutir a norma trazer os avanços explicar capacitar enfim próximo por favor e em seguida próximo em seguida nós tivemos a formação do grupo desculpa o anterior o próximo voltou um pouquinho não é o anterior tem mais um antes não foi depois perdão perdão próximo perdão é estabelecer a avaliação dos dossiês então o Geraldo Fenerich coordenava todo esse processo foi em 99 que eu conheci a Meiruse se eu não me engano que também trabalhava com o Geraldo ele coordenava todo o processo e na época foram estabelecidas duas equipes uma equipe para avaliar toda a parte da fabricação da qualidade e da equivalência farmacêutica em Brasília e em São Paulo nós tivemos três endereços o primeiro foi na faculdade de ciências farmacêuticas da USP que eu era docente e nos cedeu uma sala para trabalharmos lá depois com o crescimento do grupo fomos para um prédio do Ministério da Saúde na Avenida 9 de Julho e posteriormente para a Avenida São João lá no prédio da Anvisa e nós chegamos a ter nesse período de 99 a 2006 há 20 farmacêuticos e 2 estatísticos eu coloquei a foto de alguns aqui e Raquel Marcolongo que é também ainda servidora aqui da Anvisa foi meu braço direito naquele período aquele período eu chamei de período romântico Raquel porque a gente tinha tempo para pensar depois a coisa foi uma correria próximo por favor e aí a cada desafio na avaliação dos dossiês nós avançamos um pouquinho teve a criação da gerência de genéricos com a Vera Valente nós também interagíamos muito com a inspeção o Antônio Bezerra a Maria Goretti e a Cláudia de Oliveira que elaborou esse manual algo que fez um sucesso muito grande na época inspeção dos centros de equivalência e a gente trabalhava de forma colaborativa com a inspeção próximo a cada desafio nós íamos aprendendo aqui foi um período maravilhoso a rede pan-americana de harmonização da regulamentação farmacêutica eu tive a honra de apresentar a Anvisa nesse grupo e a gente interagia com a FDA com técnicos do mundo todo e fomos aprendendo com eles também e tendo oportunidade de revisar nossa regulamentação técnica próximo por favor a cada desafio avanços pré-submissão não obrigatória dos protocolos normas para genéricos importados teve o fast track que nós tivemos que enfrentar e superar próximo também a questão dos similares então começar a discutir que nós tínhamos também os similares e precisamos avançar a faixa amarela na embalagem dos genéricos os similares não podiam mais em 2001 colocar nome genérico só marca próximo e avanços por exemplo nos desenhos então a gente à medida que tinha as dificuldades na avaliação dos dossiês a gente estudava fazia seminários né e ia fazendo novas revisões e publicações das normas em 2002 em 2003 desenhos dos estudos número de voluntários pode passar que meu tempo já está esgotado gente que rápido vamos lá gente e dos similares nós tivemos um apoio muito grande o Gonçalo não estava mais né era o doutor Cláudio Mairovich Davi Rúmio também participou daquela época com resoluções novas impactaram bastante né o mercado porém foi muito inteligente da Anvisa usar o critério de risco sanitário um cronograma para adequação dos similares então foi um período muito importante de discussões e de 2003 a 2014 essa adequação foi feita próximo por favor já estou caminhando para o final próximo desafios como fazer estudos com alimentos é sempre necessário né então Anvisa estudava fazia seminários foi assim com os estudos que requeriam também quantificação de metabólitos eram estudos mais complicados a seguir o próximo hormônios foi um grande desafio em 2005 fizemos um seminário internacional para discutir isso né e a resolução saiu em 2007 nessa época o nosso grupo já não existia mais porque houve o concurso de 2005 né então se criou um novo grupo aqui em Brasília para avaliar os dossiês próximo uma uma um momento também muito importante foi discutirmos as bioisenções nesse momento o Rodrigo Cristofoletti né e o Gustavo Mendes também trabalharam nessa nessa regulamentação que saiu em 2011 tivemos publicações decorrentes disso com outros grupos que participaram da discussão outros grupos não outros servidores da Anvisa a Marcele o Arturo o Varley e tantos outros que participaram próximo isso nos rendeu uma série de publicações e aí já é um legado né então além do legado digamos assim da importância pessoal para cada um que participou desse processo nós conseguimos ser melhores docentes outros todos os colegas que participaram daquela época né ou estão na Anvisa ou estiveram na Anvisa ou estão em centros de bioequivalência ou estão na indústria farmacêutica e tivemos aí várias publicações que colaboraram com a disseminação do conhecimento né então o próximo eu só tenho a agradecer a Anvisa mais uma uma vez é é uma honra para mim estar aqui né ter participado desse processo essa colaboração continua com a farmacopéia brasileira com grupos de trabalho enfim e a faculdade de ciências farmacêuticas da USP porque eu era docente né e também eles me permitiram ter essa experiência e cederam inicialmente o espaço físico e a todos que estiveram comigo nessa trajetória muito obrigada muito obrigada bom gente muito obrigada eu para não deixarmos continuar os próximos painéis eu vou finalizar esse painel lembrando de cidade negra que milhas e milhas nós caminhamos para chegar até aqui inclusive trilhas e certamente não fizemos isso sozinhos fizemos em conjunto com as universidades com o setor regulado com os servidores com diversos colaboradores que contribuíram para a Anvisa chegar aos seus 25 anos eu só queria aos órgãos ao Ministério da Saúde ao Ministério da Indústria e Comércio a Ciência e Tecnologia porque ninguém anda sozinho nós andamos no mesmo graiado e certamente nós estamos aqui porque todos se uniram e pretendemos essa união que ela seja cada vez mais forte especialmente para a Anvisa nos seus próximos 25 anos e assim eu finalizo esse painel muito obrigada a todos para compor a mesa 1 Ciência Regulatória transformando dados em evidência para a tomada de decisão na área de medicamentos convidamos ao palco a facilitadora representante da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz e membro da KTN senhora Cláudia Osório de Castro o gerente geral de sangue tecido células órgãos e produtos de terapias avançadas da Anvisa senhor João Batista da Silva Júnior a especialista em regulação e vigilância sanitária da gerência de avaliação de segurança e eficácia da Anvisa senhora Aline Siqueira Ferreira assistiremos agora a palestra amadurecimento da Anvisa e a importância do modelo regulatório exemplos de medicamentos novos e genéricos que será apresentada pela especialista em regulação e vigilância sanitária da gerência de avaliação de segurança e eficácia da Anvisa senhora Adriana Ivama Brunel que estará conosco virtualmente mas também preparou o vídeo para ser exibido bom dia em primeiro lugar eu gostaria antes de iniciar a apresentação de manifestar minha solidariedade aos colegas do Rio Grande do Sul e agradecer imensamente ao convite é uma honra poder participar desse evento tão importante essa é a minha isenção de responsabilidade e declaração de interesse não tem nenhum conflito de interesse meus agradecimentos quando a gente fala de vigilância sanitária geralmente a gente tem essa perspectiva de copo meio vazio no entanto a gente é importante a gente mudar o enfoque de olhar para a vigilância sanitária com uma perspectiva mais de copo meio cheio quando a a vigilância sanitária ela foi definida na constituição como parte do sistema único de saúde e mais tarde na lei 8080 a gente tem um conceito bastante amplo de vigilância sanitária tem que no entanto existisse naquele momento a estrutura pessoal e as condições necessárias para que as atividades fossem adequadamente desenvolvidas então a gente tem como um reflexo dessa dessa situação uma crise que foi a crise dos medicamentos falsificados onde houve a necessidade de uma resposta do Estado para reestabelecer a confiança da população dos medicamentos disponíveis no mercado e também ao próprio sistema de saúde eu acredito que vários dos colegas que me antecederam já discutiram o contexto de criação da Anvisa não dá para falar de modelo de regulação sem falar da criação da Anvisa e eu trago aqui a frase atribuída a Winston Churchill ex-ministro britânico de que a gente nunca deve depois de estar uma boa crise então houve nesse contexto de crise uma oportunidade de reestruturação da vigilância sanitária com a criação da Anvisa do Sistema Nacional de Saúde como parte de uma das agências reguladoras como parte do processo de reforma do Estado brasileiro para restabelecer essa confiança dos medicamentos e do sistema de saúde havia necessidade de aumentar os padrões regulatórios a gente precisava mudar o jeito de regular de produzir enfim mudar todas as características da forma como o medicamento era produzido e comercializado no país para isso muita gente criticava no sentido de que isso ia acabar com a indústria nacional a gente vê que isso não é verdade isso não aconteceu hoje a gente tem uma indústria com características totalmente diferentes então aí a gente vê a junção do conceito de vigilância sanitária com o conceito de regulação e a mudança desse modelo passa pela junção e a recuperação da regulação econômica a crise a crise ela vai além do sistema de saúde então a gente tem aí a combinação da regulação sanitária com a regulação econômica para chegar no mercado o medicamento ele tem que ter registro mas ele tem que também ter o preço máximo aprovado e aí a gente tem a regulação na perspectiva de sistema e de ciclo de vida a gente não olha só para o medicamento quando ele entra mas acompanha ou deveria acompanhar todo o seu ciclo de vida e aí a gente tem vários vários tipos de medicamentos e eu vou me concentrar em alguns exemplos dos medicamentos novos e os medicamentos genéricos mas que para que eles sejam avaliados eles têm diferentes metodologias e características em relação aos medicamentos novos esse é um estudo que foi realizado no pós-doutorado onde a gente olhou para a qualidade de evidência que subsidia a tomada de decisão regulatória de preço e a presença dos estudos clínicos randomizados e o benefício de sobrevida global nos estudos principais tanto no momento da aprovação nos Estados Unidos quanto no Brasil e comparou os preços a gente observou que medicamentos que tiveram melhor perfil de evidência e benefício clínico de sobrevida global no momento da aprovação nos Estados Unidos eles tiveram uma aprovação chegaram ao Brasil mais rápido isso não foi devido a diferença no tempo de análise mas sim a diferença em termos de serem submetidos mais rapidamente para análise da Anvisa aqueles medicamentos com essas características a gente observa também que no momento da aprovação no Brasil a disponibilidade foi maior de ensaios clínicos randomizados e benefícios terapêuticos em relação ao momento da aprovação nos Estados Unidos no entanto quando foi feita a avaliação de tecnologias previamente a precificação o medicamento comparado a opção existente para a mesma indicação apenas 50% desses medicamentos apresentaram benefício terapêutico adicional em relação comprovaram benefício terapêutico adicional em relação aos medicamentos já disponíveis no Brasil e para efeitos de precificação observou-se também que o modelo garantiu que esses medicamentos que não apresentavam benefício terapêutico adicional realmente não custaram mais que os medicamentos disponíveis para as mesmas indicações ou seja o modelo realmente foi aplicado adequadamente no entanto para medicamentos com benefícios terapêuticos adicionais onde o modelo de precificação é por comparação com referenciais internacionais foi observado que os preços aprovados no Brasil muitas vezes quando comparados aos preços dos Estados Unidos e ajustados por paridade de poder de compra devido ao fato de que no Brasil temos um menor poder de compra comparado aos Estados Unidos estes preços quando ajustados foram maiores no Brasil que nos Estados Unidos esse é um ponto importante a ser discutido e provavelmente quando fosse pensar na questão da revisão do modelo de precificação em relação aos medicamentos aprovados por meio de termo de compromisso foram analisados medicamentos aprovados no Brasil entre 2018 e 2022 registrados por meio de termo de compromisso para avaliação de segurança eficácia e aí destes termos de compromissos que foram apresentados dos compromissos assumidos observou-se que 85% deles foram apresentados tempestivamente daqueles que foram analisados cumpriram com os requisitos de comprovação de segurança e eficácia com relação à análise técnica e no entanto esses são resultados preliminares em relação aos medicamentos genéricos é importante destacar que o sucesso dessa estratégia da política de medicamentos genéricos em relação às iniciativas anteriores tiveram também essa combinação das questões de regulação sanitária e de regulação econômica com o incremento dos padrões regulatórios o estabelecimento de preço máximo de 65% do medicamento de referência e mecanismos de fiscalização além da possibilidade de intercambialidade entre o medicamento genérico e o medicamento de referência podendo ser realizada a substituição além da questão da ampla comunicação existe com certeza ainda muita possibilidade de melhoria eu trago aqui alguns resultados no sentido de mostrar a importância desses medicamentos para o SUS no programa de HIV AIDS os genéricos tiveram um papel estratégico para redução da mortalidade para aumento do acesso e também observou-se que em 2019 91% das pessoas que foram diagnosticadas estavam em tratamento e 92% dos que estavam em tratamento estavam com a supressão da viremia é claro que esses resultados não dependem somente dos genéricos no entanto os genéricos tiveram um papel fundamental na perspectiva do usuário o advento dos genéricos teve um papel fundamental no sentido de se a gente comparar antes da política de genéricos uma pessoa ela tinha que trabalhar 25 dias para poder comprar um tratamento de 7 dias de ciprofluxacino e em 2020 ela precisava trabalhar menos de um dia para comprar o tratamento genérico ou similar ou 10 dias para comprar o medicamento genérico de referência de marca então assim a gente percebe a importância da ampliação do acesso da ampliação da oferta e também de mecanismos que foram criados para descontos obrigatórios para as compras públicas e uma série de outras estratégias que a gente pode discutir depois na discussão em relação às perspectivas é importante destacar a saúde como não só como um gasto mas também como um investimento né e aí a gente tem a perspectiva do SUS como um vetor para o desenvolvimento sustentável para isso é fundamental que a gente amplie a proteção financeira para o fortalecimento da regulação e as demais etapas a gente tem uma situação em que ainda apesar do aumento do acesso no sistema único de saúde o gasto farmacêutico no Brasil ele é majoritariamente um gasto de bolso das famílias 97% do gasto farmacêutico ele é um gasto de bolso das famílias e a gente precisa mudar essa situação né a gente tem estratégias a gente precisa de estratégias para garantir continuar garantindo qualidade de segurança eficaz e aí a gente teve toda uma modernização da produção farmacêutica uma adaptação dos padrões regulatórios mas a gente precisa urgentemente fortalecer o capital humano da agência né fortalecer a regulação para poder continuar oferecendo uma regulação que atenda as necessidades e aí chama atenção para a importância da gente ter estratégias para aumentar nossa resiliência tanto de redução da dependência externa como para poder responder melhor a futuras pandemias emergências enfim a gente tem uma série de estratégias políticas convergentes espero que elas possam mostrar e trazer melhorias para o setor e aí alguns desafios que a gente tem para o futuro né mudar a forma de produção e avaliação de evidências né podendo produzir mais evidências comparadas evidências que possam que possam mostrar os benefícios terapêuticos e os benefícios clínicos dos medicamentos melhorar né a sinergia entre as políticas como eu já disse fortalecer o capital humano né que a gente tenha pessoas em número necessário mas com a capacitação adequada e valorizada para isso a gente precisa né de vontade política para esse realinhamento e essa esse fortalecimento usar mais a ciência regulatória né para a prática baseada em evidência para a questão do risco sanitário né de transformar dados em informação relevante para a tomada de decisão e usar essas crises todas como oportunidades para a gente melhorar as práticas né fortalecer a agência e melhorar nossa resiliência é para concluir eu trago uma reflexão aqui da Organização Mundial da Saúde né que há pouco valor nos medicamentos que os pacientes não podem não conseguem acessar não e não há valor em medicamentos que não podem existir e existe relativamente pouco valor no preço dos medicamentos que excedem os seus benefícios os benefícios que eles que esses medicamentos podem conferir muito obrigada passo a palavra a facilitadora senhora Cláudia Osório de Castro muito obrigada gente bom dia desculpa a gente começou três minutos depois né do horário que a outra devia que a gente devia ter iniciado na verdade não terminado terminado então eu entendo que a gente vai ter mais do que seis minutos para cada um que a Adriana aí já já usou eu estou vendo ali aquele cronômetro vamos ter que seguir ele é bem importante bom eu gostaria de agradecer imensamente a Meiruse né ao Nelly que eu acho que já saiu mas essa essa honra de estar aqui falando para vocês eu eu não sou da vigilância sanitária mas eu trabalho no objeto da vigilância sanitária que são os medicamentos né então eu sou da assistência farmacêutica estou na Fiocruz há 42 anos e eu eu vi isso acontecer e eu vendo a Silvia apresentar também nessa essa vibe de de recordar é viver também eu acho que isso é um é um ganho enorme que a gente possa estar aqui hoje ouvindo tudo isso tá então eu sem maiores delongas passo a palavra para o João Batista da Silva Júnior que vai falar sobre terapias avançadas higiênicas vamos lá obrigado bom dia pessoal quero agradecer a Patrícia e a Meiruzi pela oportunidade que a gente tem de estar discutindo esse tema o Fabrício já fez a introdução da regulação e eu tô num painel de ciência regulatória interessante porque as meninas pediram né fala um pouquinho da sua tese de doutorado então eu vou focar em seis minutos porque eu trabalhei com quatro anos mas eu vou fazer aqui rapidinho então eu venho eu venho de uma área eu venho de um local que é muito interessante apesar de estar comemorando 25 anos de medicamentos eu venho da área de sangue tecidos, células, órgãos de produtos de parte do corpo humano que são regulados como produtos terapêuticos mas não são passíveis de registro mas então a gente trouxe para essa regulação de terapias avançadas um background interessante porque nós trabalhamos muito com a necessidade do paciente com a emergencialidade desses produtos tem que chegar o sangue o tecido as células tem que chegar no paciente com qualidade oportunamente então isso foi muito importante para a gente desenvolver os produtos de terapias avançadas do Brasil vocês vão ver pode passar por favor passa rápido porque eu tenho seis minutos então Fabrício já mostrou né são produtos que são considerados medicamentos então eu acho que é muito interessante num painel de ciência regulatória a gente falar de futuro da regulação que a Anvisa que nós vamos beber estamos bebendo de uma fonte muito bem estruturada a Anvisa nesses 25 anos trabalhou e evoluiu cresceu muito como reguladora de medicamentos então nós estamos hoje é fácil para nós porque a gente tem um caminho percorrido mas são medicamentos que nos desafiam muito né então vou passar porque isso aqui o Fabrício já falou vamos para frente e aí nós temos eu trouxe antes de começar a falar um pouco da tese eu trouxe um pouco como é que está o estado da arte hoje né desde que a Anvisa começou as primeiras regulamentações nós vemos com um histórico grande de acompanhamento desse processo em 2012 nós fizemos um evento aqui mesmo nesse auditório trazendo o que tinha no Brasil de cientistas para discutir sobre isso né e foi pego de surpresa porque como assim sangue células né ácido nucleico vai ser medicamento então era uma questão desse tipo e aí nós fomos avançando o Fabrício contou né que em 2016 tivemos inclusive discussões importantes jurídicas e em 2018 a gente publica a primeira norma que é de boas práticas em células a gente acrescentou ali terapias avançadas e também de ensaio clínico e a partir de 2018 nós começamos então a monitorar e avaliar esses ensaios clínicos no Brasil né e aí nós estamos hoje que em 2023 os últimos dados eu não peguei os dos 24 mas já temos um pouquinho a mais que isso aí mas 44 estudos avaliados pela agência das mais diversas patologias né e num cenário também importante aí de que eu vou falar um pouco a gente observou isso nos estudos também científicos a gente fez mas na prática também isso foi observado que a maior parte desses produtos vem de pequenas empresas né de desenvolvimento nacional ou internacional pode passar por favor dos registrados nós temos hoje sete produtos registrados todos terapia gênica ou em vivo ou ex vivo né são produtos aí muito importantes para doenças raras ou doenças oncológicas né sem alternativas terapêuticas pode passar também que isso aqui não é o foco bem e aí nós começamos a pensar como que a gente que a gente começou a ter contato com esse tipo de desenvolvimento e ver que era fundamental que a gente disseminasse a ciência regulatória porque isso estava sendo feito em outros países e a gente precisava ter isso no Brasil o pesquisador brasileiro precisaria ter contato com essa ciência é claro que o Brasil nós temos grandes cientistas pesquisadores nesse campo da ciência da terapia celular da terapia gênica mas faltava a ciência regulatória então nós criamos inclusive até estrategicamente a Anvisa criou um grupo chamado Rede Nacional de Especialistas em Terapias Avançadas que é derivado de uma câmara técnica especializada nisso e nós começamos a perceber que quando o cientista quando o pesquisador ele tem contato com o jargão ou mesmo os modelos regulatórios nós conseguimos então ter uma mentalidade de desenvolvimento mais profunda e começamos a perceber que era importante isso então nós pegamos como objeto de estudo a terapia gênica e nada mais é do que o ácido nucleico recombinante que vai ser usado para a terapêutica pode passar por favor isso aqui é o cerne porque eu estou falando de uma tese então acaba que a gente tem que ter toda uma questão científica aqui envolvida mas eu quero trazer a importância para a gente nesse sentido de que isso é a medicina moderna não só na terapia avançada na terapia gênica que é nesse gene que vai ser por um vetor de transferência vai fazer uma mudança celular ali e mudar muitas vezes o estado natural daquela doença mas isso vai estar revolucionando a medicina está revolucionando o diagnóstico não só mais terapias mas o diagnóstico também tem utilizado esses ácidos nucleicos vacinas e outros processos aí nós estamos com a edição genômica então isso tudo vai revolucionar muito e a Anvisa tem que estar preparada para regular isso pode passar por favor bem nós discutimos então juntamente com o centro de ciências farmacêuticas da UNB sobre o modelo regulatório brasileiro e aí em comparação com o modelo regulatório americano e europeu e japonês e assim a ideia mais importante é que é fundamental para esses produtos a regulação baseada na regulação de medicamentos que é mais ou menos isso você acompanhar o desenvolvimento desse processo do início e fazer o ciclo de vida do produto vou passar rápido isso aqui porque está terminando meu tempo pode passar por favor e o cerne da tese é a questão de a gente trabalhar essa regulação com foco no paciente o centro desse processo tem que ser o paciente obviamente nós nos preocupamos com os riscos com os benefícios que é a nossa força de trabalho a gente entrega para a sociedade avaliações de riscos e benefícios mas a gente precisa encarar o paciente como centro e aí tem tudo aqui não dá tempo de discutir isso mas cientificamente a gente mapeou riscos e como esses riscos podem interferir nos benefícios e para a gente fazer a aprovação desses produtos enfim isso aqui é só para vocês terem um gostinho e depois ler a tese pode passar por favor e aí eu quero falar dos desafios meu tempo esgotou mas um minutinho eu falo dos desafios então não só a prática científica nos trouxe essa visão mas também a prática no dia a dia na regulação nos trouxe que é fundamental a padronização internacional isso já vem vários cientistas regulatórios têm discutido isso nós temos hoje uma pouca experiência regulatória nesse campo e uma diversidade tecnológica muito grande a cada produto que chega na Anvisa nós estamos num mundo novo e a equipe toda tem que se trabalhar para trabalhar naquele processo ali a gente tem chamado inclusive de cada produto como um projeto porque a gente tem que pensar nessa questão toda e aí pedromínio dos riscos em relação caso a caso em relação de risco-benefício enquanto a gente tem a possibilidade de fazer um padrão de modelos aqui ainda a gente está trabalhando com caso a caso Brasil e o mundo e aí um desafio muito grande é o desenvolvimento desses produtos em centros acadêmicos e pequenas empresas o que remete para a Anvisa hoje talvez um modelo de aproximação maior da agência com esse setor para que a gente possa desenvolver lá no início essas regras regulatórias e limitações no processo de desenvolvimento e fabricação são outros desenhos clínicos outros modelos de produção isso tudo traz um desafio muito grande pode passar por favor e aí para finalizar uma pergunta que sempre surge que a gente discutiu muito é como superar esse desafio para garantir que pacientes brasileiros tenham acesso a esses medicamentos especiais então primeiro a ideia é focar sempre a avaliação no acesso ao paciente então a Anvisa foi muito feliz quando ela desenvolveu os produtos de terapias avançadas dentro de uma área que já tinha uma perspectiva de avaliação focada no paciente na área de transplante na área de transfusão então isso foi muito interessante hoje a gente vê como isso foi importante para a gente entender essa relação de risco-benefício desse produto inovador para o paciente principalmente pacientes raros e pacientes de doenças que não tem alternativas terapêuticas outra questão também a avaliação baseada em riscos com parcerias regulatórias então é fundamental hoje o Brasil está no mesmo caminho que a Europa e os Estados Unidos então a gente precisa fazer parcerias a gente não tem um modelo pronto que é só copiar a gente precisa desenvolver junto então isso também é importante interação efetiva da Anvisa com o Ministério da Saúde os formuladores de políticas públicas de saúde a comunidade científica os desenvolvedores nacionais e internacionais hoje nós estamos hoje trabalhando muito fortemente com desenvolvedores nacionais com esses produtos e as indústrias e outro ponto muito importante associação de pacientes nós ao longo do tempo a gente já vinha trabalhando com pacientes com a hemofilia e pacientes muito envolvidos na área que a gente trabalhava anteriormente e viu que isso é muito importante ter o paciente junto para entender esse processo e colaborar não só na regulação mas na compreensão desse produto depois do processo só para finalizar acho que finalizei pode passar e nós publicamos obviamente é uma tese então está nas revistas mais importantes eu fico muito feliz por isso porque isso que é resultado não só de um trabalho de quatro anos de uma equipe da universidade comigo mas também isso que representa todo um esforço de uma área muito pequena da Anvisa muito pequena que faz um trabalho hercúleo com vigilância local com bancos mais diversos no país no norte a sul do nosso país e trabalhando agora com regulação inovadora com produtos inovadores mas a gente é possível que a gente possa também trazer a comunidade científica para entender e trabalhar na ciência regulatória obrigado acho que eu terminei até que para quatro anos você falou muito rápido depois eu vou ler mais das coisas que você publicou obrigado então agora passo a palavra para a Aline Siqueira Ferreira que vai trazer um pouco da realidade para nós explica bom dia quase boa tarde a todos gostaria de agradecer a diri 2 pelo convite e a todos vocês que estão aqui me ouvindo na hora do almoço pode passar por favor o trabalho que eu vou apresentar ele foi resultante do trabalho de conclusão de curso de uma pós-graduação oferecida pela Anvisa em ciência de dados e inteligência artificial eu tive a alegria de cursar e que finalizou no ano passado então eu vou trazer um recorte dos dados que foram levantados no trabalho cujo título foi avaliação do resultado regulatório das normas de priorização no registro de medicamentos no Brasil quando a gente fala em acesso pode passar por favor a gente pode considerar de uma forma bem simplificada quatro grandes blocos para que se tenha um produto no mercado que seriam desenvolvimento o registro sanitário a concessão de preço e o lançamento do produto sobre os três primeiros blocos a gente encontra diversos tipos de informação tanto regulatória quanto na indústria mas tem uma lacuna de conhecimento sobre o que como se dá o lançamento do produto após a concessão do registro sanitário e da concessão do preço por isso no TCC a principal pergunta a ser respondida foi pode passar por favor uma vez concedido o registro o tempo decorrido entre a publicação e a U até o início da comercialização é menor para os medicamentos priorizados do que para os medicamentos ordinários usando os conceitos regulatórios para medicamentos que são utilizados aqui dessa forma foi feito um recorte temporal dos dados de publicação e registro pela GGMED de 2018 a 2021 e um recorte também na base de dados da SAMED de concessão de preço de 2021 a 2022 de forma que para cada medicamento registrado ele tivesse até um ano de ser oportunizada a comercialização assim o resultado para essa pergunta pode passar por favor foi que esse tempo decorrido entre a publicação do registro até o início da comercialização para medicamentos priorizados não difere entre os priorizados e os medicamentos não priorizados que são ilustrados por curvas de tempo até o evento curvas de sobrevida essa curva significa o seguinte cada vez que desce um degrauzinho um medicamento foi comercializado então a gente observa que o tempo mediano para o medicamento ser comercializado é de cerca de quase dois anos cada linha vertical ela está representando um ano até o total de quatro anos essa diferença foi observada apenas para os medicamentos registrados para o manejo da covid aqueles no âmbito da RDC 415 que é a curva vermelha na segunda figura eles sim eles tiveram um tempo para início de comercialização inferior aos demais acontece que além desse resultado que são os medicamentos que foram efetivamente comercializados na avaliação descritiva do estudo também foram levantados resultados importantes pode passar por favor esse slide ele é a descritiva de todos o total dos medicamentos que foram tiveram registro deferidos em primeira instância e publicados no escopo da GGMED no período de quatro anos completos a gente parte de 2.267 registros que são assim distribuídos por cada classe regulatória na segunda coluna na terceira coluna tem o total daqueles medicamentos que foram registrados na GGMED e que constam na base da SAMED como o trabalho foi realizado no ano de 2023 foi oportunizado a todos os medicamentos registrados terem o preço avaliado e concedido e aí a gente observa a primeira censura dos dados que não estão nas curvas de tempo até o evento do slide anterior a gente observa que 499 para 4499 medicamentos não foi solicitado o preço dentro do escopo do estudo ou seja após oportunizado até um ano passado então para a última coluna dentre os medicamentos que estão na base da SAMED a gente tem o número dos medicamentos que foram efetivamente comercializados e aí a gente observa que 506 medicamentos não foram comercializados ou seja 28% dos medicamentos que estão no SAMED então a gente parte de 2.267 registros e 1.005 desses medicamentos eles não foram lançados até 31 de dezembro de 2022 que foi o corte temporal do estudo ou seja 43% dos registros concedidos a partir desses dados a gente pode fazer alguns recortes como eu tenho 56 segundos eu vou mostrar apenas um pode passar por favor se a gente eu sou especialista atuo na GCEF na Gereza de Segurança e Eficácia se a gente pega em relação a medicamentos novos as moléculas inéditas que representariam acesso para a população a gente observa que os 87% 87% total de medicamento que foi registrado 20% ou seja 23 moléculas inéditas elas não foram comercializadas era isso que eu queria trazer para vocês eu agradeço mais uma vez a oportunidade de realizar o trabalho aos gestores que contribuíram para o acesso dos dados e a oportunidade de apresentar aqui hoje muito obrigada Bom, os trabalhos super interessantes escrevi alguns comentários mas antes Adriana e fama Bruna gostaria de fazer uma complementação da fala dela parece que eu ouvi uma coisinha que ela queria aclarar se vocês puderem então passar Adriana ela está ao vivo você e várias pessoas é um enlace é um enlace e aí pode vai Adriana eu acho que o evento já está atrasado eu não quero atrasar ainda mais o cronograma está dando para me ouvir? agora vocês estão ouvindo sem eco? vai lá está dando para ouvir? muito bem vai sim? eu não estou ouvindo vocês mas enfim eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar é uma honra e um privilégio de poder estar aqui hoje e assim uma pequena correção em relação a quantidade de pacientes que fazem gasto de bolso eu disse que são 97 na verdade são 87% mas de qualquer forma ainda é um número altíssimo e que a gente precisa olhar com carinho para isso e dizer que tem os nossos colegas servidores da Anvisa a Anvisa não é nada né então eu me sinto muito feliz de poder fazer parte do corpo técnico da agência e agradecer mais uma vez a possibilidade e parabenizar a agência pelos 25 anos obrigado por Meiruza obrigado a Patrícia pela oportunidade infelizmente eu acho que não vai dar tempo para a gente discutir mas eu estou à disposição por e-mail por times da forma como a gente puder seguir essa discussão acho que é importante a gente sempre poder usar o conhecimento como apoiar para apoiar a tomada de decisão obrigado obrigada obrigada Adriana gente eu também adoraria debater porque tem tanta coisa interessante que eu queria perguntar mas eu entendi intuí pelo programa de seis minutos que seria impossível então eu fiz um apanhado então queria rapidamente ler para vocês a primeira questão além do agradecimento também a Patrícia foi muito bom contar com a sua ajuda e estar aqui hoje mas eu queria falar que eu falo da saúde coletiva então eu não estou na regulação sanitária então muito muito que vocês apresentam é interessante mas para mim ainda é o que fica nos bastidores e eu estou ali no mundo real digamos assim então eu entendi que os três trabalhos falam de modelo regulatório resultado regulatório riscos e regulação e o registro meio que amarra todas essas questões né esses três trabalhos apresentam o cerne da missão da Anvisa ao mesmo tempo que mostram alguns desafios em relação às questões da priorização no registro elas precisam de uma aplicação em todos os momentos para tudo genéricos novos terapias avançadas gênicas medicamentos regulares aliás essa visão da priorização é essencial para os sistemas de um suporte para a regulação porque seria absolutamente desnecessário contra o interesse sanitário registrar tudo isso não se deve fazer ainda mais mostrando que parte significativa do que está registrado não chega ao consumidor então agora eu gostaria de saber se eu pudesse perguntar quais são esses produtos né existe um viés qualquer neles existe uma classe específica que é menos que é menos assim comercializada e outra questão seriam necessários já que são registrados mas não são comercializados não sei que tipo de limpeza no tocante ao registro seria possível então fazer apenas com essa informação de default será então que era possível eliminar esses mil e cinco produtos que de fato foram registrados mas não resultaram em coisa nenhuma por outro lado o registro é sempre de interesse do setor regulado não é se fosse assim isso não aconteceria e se fosse assim a gente não tinha judicialização o que a judicialização mostra que muitos produtos não são registrados justamente por interesse financeiro de quem vende então a gente precisa de uma atuação cada vez mais ativa da agência né para passar a mensagem de que o mercado se faz mediante o registro e não apesar dele já o exame dos novos medicamentos mostra aquilo que a Adriana apresentou né o que a gente já intuiu e como ilustra um artigo do JAMA publicado agora duas semanas atrás que avaliou efetividade de oncológicos que entraram nos Estados Unidos boa parte não mostra os resultados esperados de efetividade é preciso melhores estratégias para monitorar e retirar do mercado e os ganhos que nós obtivemos aqui no Brasil foram de fato os preços frente àqueles que eram efetivos então isso é um ponto muito favorável para a nossa regulação né e os genéricos ainda são um desafio porque às vezes eles são mais caros que os similares né quando não deviam ser né talvez não sei bom e as terapias avançadas então essas então são diferentes e dificultam muito né a compreensão que riscos que múltiplos riscos elas podem trazer como cada uma funciona e eu perguntaria isso se eu pudesse a você você sabe como cada uma desses terapias avançadas que você projetou ali funciona é difícil para a gente entender e eu acho que para o paciente olhando pela perspectiva deles mais ainda né elas funcionam depois como você esperaria que elas funcionassem então primeiro eu tenho que saber como elas funcionam se elas estão funcionando como esperaria porque eu posso estar enganada mas eu acho que a gente não tem testes diagnósticos disponíveis e aprovados que substanciam indicação dessas terapias então ao mesmo tempo que você registra terapias avançadas eu preciso dos testes moleculares para dar conta dessas terapias senão a gente vai criar um mercado que de fato a gente não sabe se está criando essas terapias vem tendo o monitoramento que a gente gostaria também eu gostaria de te perguntar isso se eu pudesse os ganhos em efetividade estão sendo monitorados pela agência aí você apresenta que a dificuldade no efeito caso a caso mas isso ao mesmo tempo pode trazer um risco de acomodação com regulatory reliance que é uma coisa muito interessante é um avanço mas que não pode fazer com que a gente pare de avançar ou tenha um certo receio de avançar em função dos acordos internacionais por outro lado a gente começa a falar muito no acesso que é um termo do mercado o acesso é um termo não é um termo técnico grosso modo mas ele é um termo do mercado e o pior desfecho que essas terapias podiam ter não é falta de acesso mas não teria efeito algum ou teriam riscos muito caros aos usuários antes que se consiga dar conta deles e aí eu também teria isso para te perguntar João mas a gente não vai ter tempo oi fica tudo no ar então esses trabalhos ilustram enormes desafios regulatórios e a importância do olhar do regulador porque eu também tenho certeza que esse olhar faz toda a diferença como melhorar a avaliação da entrada e também da saída sim pois a entrada é resolvemente regulada mas a saída tem sido menos em detrimento de um mercado mais enxuto e mais seguro assim eu deixo dois encaminhamentos aqui para a audiência primeiro que o registro aconteça diante dos requisitos técnicos cumpridos e de fato seja condição sine qua non para comercialização no país mediante conhecimento dos efeitos da nossa população idealmente e com a menor quantidade possível de falhas de informação ou de dependência informacional e segundo que o registro seja encerrado tempestivamente quando necessário é preciso passar a mensagem de que de uma vez que entrou você também é possível que você tenha que sair você não está ali para sempre e então com isso eu agradeço eu sinto muito que a gente não tenha tempo para discutir mas eu agradeço muito essa oportunidade de falar e de me posicionar você quer falar? Ela fala um pouquinho também né? Não, eu acho que são questionamentos importantes o ideal é que a gente tivesse uma mesa para discutir muito sobre isso realmente traz uma discussão específica quando a gente conecta a ação do registro com a ação primordial que é o acesso desses produtos de população isso tem que ser assim se a gente não pensar nisso a gente não está trabalhando com a vigilância sanitária para o sistema único para a população brasileira o registro ele é uma marca de que aquele produto ele tem por exemplo eficácia a segurança e a qualidade avaliados por uma agência e que a população pode ter certeza que o produto vai garantir os benefícios obviamente uma terapia tão inovadora que trabalha com mecanismo genético obviamente que a gente precisa trabalhar com mecanismos de monitoramento às vezes disruptivos também não só a tecnologia disruptiva a regulação precisa ser disruptiva ela precisa ter um mecanismo que a gente possa inclusive saber se essa alteração se esse maquinário genético ou celular que foi trabalhado em terapia genética ou na terapia gênica ou na terapia celular se isso vai se prolongar por longos períodos por quanto tempo então essa é a grande questão científica o que denota que esses produtos sejam regulados de uma forma que a gente precisa ampliar o mecanismo de monitoramento pós uso desse processo a gente está trabalhando assim numa perspectiva de fortalecimento do pré que sempre do pré-mercado ou do documentação de registro mas conectando com o mecanismo de monitoramento do ciclo de vida isso é fundamental mas desafios são grandes são muitos o que a gente precisa é que a agência como Estado brasileiro e como regulação ela precisa fazer o mecanismo ter instrumentais jurídicos instrumentais técnicos para que esse produto chegue no país e que a população tenha acesso o que a gente precisa ter porque esses produtos eles revolucionam do ponto de vista de história natural da doença isso é muito importante eu quero crer nisso todas as células somáticas vão ter uma sonda gênica dessas isso me coloca com muitas dúvidas mas enfim eu queria passar aqui aqui para a Aline que ela também vai exemplo do João comentar esse trabalho que é um trabalho que foi realizado numa especialização ele é um trabalho realmente simples em relação a análise de dados porque o que ele fez ele juntou dois sistemas da Anvisa usando o número de processo como chave filtrando todas as apresentações e ele trouxe essa riqueza de informações que era algo que chocou chocou a mim quando eu estava executando e as pessoas ficam surpresas quando chocam e eu acho esses dados muito relevantes essa iniciativa muito relevante uma vez que a regulação baseada em dados é isso é a gente explorar o que a gente já tem para a gente trazer o conhecimento de dentro para melhorar os nossos próprios processos porque se a gente procura nas outras agências a gente também não encontra esse tipo de informação então é algo que já que o tema da mesa é a transformação baseada em dados eu acredito que aqui na Anvisa é factível fazer várias iniciativas nesse sentido porque por exemplo nesse trabalho inicialmente a gente ia usar também os dados da GPBIO cheguei a pedir autorização para o Fabrício e ele concedeu mas o banco da GPBIO era diferente do da GGMED e eu tinha um mês de licença capacitação para entregar tudo mas a gente tem só que a GPBIO já me procurou com interesse também em fazer esse trabalho lá e a gente tem várias outras áreas só no registro alimentos cosméticos poderia rodar esse tipo de análise em vários outros vários outros processos e assim sucessivamente essa questão da gente ver os dados porque qualquer ação que a gente for tomar a partir disso são dados da Anvisa não são dados baseados no processo do FDA que a gente viu que lá o Fast Track é desse jeito não são dados da Anvisa são dados nossos e os dados hoje eu já considero que eles estão meio vencidos porque lá na SCMED eles têm um gap de seis meses mas agora no meio do ano já vai ter todos os dados de 2023 então se a gente quiser ver aumentar mais um ano como que como que está a situação agora o recorte temporal foi escolhido baseado na vigência das RDCs de priorização que foi em março de 2018 e também era o período que a gente tinha uma extração mais amigável dos dados do SAMED para juntar com o Data Visa mas assim agora que abriu a caixa que a gente viu que é possível fazer é possível tanto continuar nessa nessa busca por exemplo quando eu apresentei os dados para o gerente geral para o Nélio a gente pode verificar qual foi a causa a SCMED ofereceu para abrir os pareceres para saber o que aconteceu lá na concessão do preço a gente não continuou o trabalho por uma questão de tempo como muitas coisas não são continuadas e é isso assim só como a Cláudia falou que eu podia falar mais e com o dever dado e aí eu aproveitei a oportunidade para esclarecer alguns detalhes que não foram contemplados nos seis minutos isso é para fazer uma proposta de agenda de debates aqui na Visa eu agradeço muito acabou acho que todo mundo falou um pouquinho foi bom Adriana vocês eu agradeço muito e peço mil desculpas pelos furos do tempo mas eu não comecei já herdei o nosso muito obrigada aos panelistas para compor a mesa 2 papel dos agentes envolvidos stakeholders para o fortalecimento da regulação de medicamentos no Brasil na construção de um futuro melhor convidamos a editora e analista do J Pro Saúde senhora Ligia Formente que conduzirá a mesa o presidente executivo do Sindus Pharma em representação às associações de medicamentos e insumos farmacêuticos senhor Nelson Mussolini o diretor executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica senhor Fernando Rezende Francisco a representante da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz e membro do grupo de trabalho de vigilância sanitária da Associação Brasileira de Saúde Coletiva senhora Vera Pepe e a representante do Instituto de Defesa do Consumidor senhora Marina Paulelli com a palavra senhora Ligia Formente Bom dia a todos a todas muito obrigada pelo convite Patrícia muito obrigada Meiruzi é um prazer estar aqui conversando um pouquinho comemorando os 25 anos de regulação 25 anos de Anvisa é uma coisa que eu acho muito importante a gente falar que as agências reguladoras elas têm que estar sempre muito demandam uma relação muito fina com a realidade e essa realidade a gente essa para ter identificar quais são os problemas quais são as necessidades antever tudo aquilo que tem que ser feito é necessário um diálogo muito grande e eu acho que com todos os setores envolvidos eu acho que essa mesa ela representa muito isso essa necessidade do diálogo o quanto que todos lucram o quanto é importante para o progresso da regulação esse contato claro esse contato esse diálogo essa conversa e esse momento de troca então acho que esse é o nosso objetivo muito obrigada como a gente de fato a gente tem um tempo muito reduzido eu vou pedir para a gente ser assim o mais salary possível e eu vou passar a palavra primeiro para a Vera obrigada isso realmente é um desafio muito grande falar em 10 minutos mas eu vou tentar eu primeiro queria agradecer muito a Meiruzi agradecer a Patrícia eu estou muito emocionada de estar aqui porque eu acho que assim eu vou tentei fazer um pouco o que a Silvia fez do outro lado né pensando na questão do sistema de vigilância do sistema de saúde olhando um pouco a saúde coletiva e trazer um pouco para vocês isso assim eu acho que é gratificante ver o que hoje é a Anvisa o que hoje é a regulação de medicamentos né eu podia passar por gentileza eu entrei na minha vida pública né como funcionária pública quando eu estava fazendo residência médica e passei no Inamps e acabei indo trabalhar na antiga Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária que era no nono andar lá de um prédio do Rio de Janeiro cheio de processo assim de papel tudo amarradinho com barbante né e era assim né com os ventiladores que não podiam ventilar muito porque senão os papéis saiam voando né e éramos muito poucos sem nenhum conhecimento né e eu fui lá porque a gente ia fazer essa portaria 27 e 28 dos antidistônicos quem é mais antigo aqui lembra quem é mais jovem não lembra mas era um benzo de azepínico associado com com ergotamina e que era vendido livremente sem receita e a gente queria regular isso isso foi já vocês imaginam o que foi naquela época fazer uma portaria dessa mas o que eu queria trazer assim é assim eu hoje eu até procurei depois uma foto da ex-sede da Anvisa não achei só achei essa nova mas foram essas mesmas pessoas que estavam nessa época com Luiz Felipe quando Luiz Felipe era o secretário que vieram para a primeira gestão da Anvisa né junto com Gonçalo e essa primeira gestão da Anvisa capitaneou a a Silvia colocou o Bizerra o Maierovich que eram eles pegaram as natas das pessoas das vigilâncias sanitárias estaduais né e foram essas pessoas que vieram para cá né inaugurar a Anvisa aqui em Brasília com todas as 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 boas coisas uma delas que eu acho é ter os diretores presidentes serem não poderem ser demitidos porque era o que acontecia teve um ano que foram seis secretários demitidos em um ano da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária então eu acho que isso assim é ver o que aconteceu ver as pessoas que hoje são na diretoria que eram do quadro que sempre foi uma coisa que a gente muito falava né que sim da importância de ter as pessoas que são do quadro também na diretoria ver o avanço que foi eu acho que isso é muito muito gratificante por favor pode passar próximo então eu queria agradecer muito é logo que nós entramos né que nós saímos na verdade da Secretaria Nacional que por causa do cromo na gelatina e do problema do suco é a gente foi para Fiocruz né eu fui para Fiocruz junto com a Sueli Rosenfeld que era a pessoa da famosa portaria 27 e 28 e ali então nós começamos a tentar fazer esse grupo de trabalho de vigilância sanitária para qualificar se vocês olharem ali não vai dar para ver né mas todas as oficinas de trabalho os relatórios as coisas todas que a gente fazia era para qualificação dos profissionais da vigilância sanitária porque não existiam profissionais qualificados né é muito diferente do que hoje a gente vê e eu vi assim a pandemia realmente emocionou a gente por conta dessa questão né da qualificação dos técnicos e das pessoas que trabalham na vigilância sanitária e o Simbravisa emocionou com a dedicação né esse último Simbravisa que essas pessoas do sistema inteiro é entregaram nesse momento pandêmico do país né a gente participou ativamente na tentativa de estruturar esse sistema nacional de vigilância sanitária né com a primeira conferência nacional de vigilância sanitária primeira e única né o próximo por favor e começamos a trabalhar no senso da vigilância né aqui junto com a Anvisa na época era o Luiz Carlos Vanderlei e aqui o Gonçalo fez esses secovisas a USP era um dos secovisas a Fiocruz era outro a Lenice participou desse senso e esse senso dizia exatamente isso olha a maioria dos trabalhadores de vigilância sanitária não tinham formação a maioria dos trabalhadores de vigilância sanitária eram técnicos sem nível superior e não tinha nenhuma nenhuma formação específica para atuar naquilo que eles atuavam né então assim era um sistema né que não tinha robustez para atuar na grandeza das atividades que ele precisava ter eu acho que hoje a gente vê uma diferença grande mas eu acho que esse é um dos desafios por favor o próximo que é a questão do sistema nacional de vigilância sanitária eu me lembro que em um dos simbravisas que a gente faz né o GT de vigilância faz um dos colegas lá do nordeste falava assim não o sistema nacional de vigilância sanitária é uma mula com cabeça não sei se vocês já ouviram essa expressão né a gente precisa botar o corpo na mula para mula ter o corpo e a cabeça né então eu acho que esse é de fato um desafio porque fazer a regulação de medicamentos ele exige um esforço de todo o sistema né e já teve uma época que a Anvisa fez o TAM a gente participou disso também na época do Agenor e que estruturou as vigilâncias sanitárias estaduais eu acho que hoje o sistema deu uma retrocedida enquanto a Anvisa foi para frente o resto dos entes do sistema encontram muitas dificuldades né então é assim para vocês terem ideia a gente nesse livro que foi o EAD de vigilância sanitária coordenado pela Anacelia que fez depois os cursos de especialização a gente fez vários cursos de especialização algumas pessoas vieram para cá outras foram para os estados a gente falava essa coisa da vigilância como uma prática de saúde coletiva depois no outro livro a gente falava da questão da vigilância como uma prática avaliativa porque não se falava isso em lugar nenhum e hoje a gente vê a avaliação de tecnologias em saúde avaliação de qualidade sai assim que nem uma música mas 2006 isso não era uma coisa que se falava da vigilância sanitária práticas educativas não existiam era fiscalização punição fiscalização punição a gente fez o primeiro roteiro num dos cursos da vigilância sanitária estadual que era o roteiro de maternidade e hoje vocês estão aqui ouvindo os guias os roteiros as instruções normativas e a gente sabe a pletora de regulamentação que existe por favor o próximo e o desafio da vigilância da farmacovigilância na época a gente ajudou a Lourdes a Maria de Lourdes Moura no estado quando a Lourdes era a coordenadora estadual a fazer o programa de notificação de eventos adversos lá do estado do Rio hoje a gente sabe que o desafio pós comercialização para você identificar os eventos adversos ele é muito 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 maior do que era naquela época então eu acho que pensando nessa obrigação constitucional o dever constitucional que a vigilância tem da proteção e da segurança eu acho que essa articulação e fortalecimento do sistema nacional de vigilância sanitária ele é uma coisa que é muito importante para que esses atores possam funcionar somando esforços do próximo por favor o outro eu acho que já se falou bastante aqui que foi a mudança paradigmática que a medicina de precisão traz para todas as áreas inclusive para as agências reguladoras que são em esse texto ele fala em três grandes dimensões isso foi colocado aqui de uma certa maneira cada um de uma maneira e eu acho que eu vou colocar aqui porque eu vou colocar mais olhando para o sistema na questão da geração de evidências eu acho que essa geração de evidências ela tem que olhar também para o sistema de saúde eu vou eu vou eu vou explicar melhor para vocês o que eu estou pensando porque mesmo com reliance esse artigo que Cláudia cita e alguns outros artigos eles têm dito que a dificuldade de você ter evidências robustas às vezes faz com que a avaliação da eficácia da efetividade da segurança possa divergir entre as agências reguladoras tanto que tem determinados medicamentos que o FDA aprova e a EMA não aprova e vice-versa então a própria avaliação disso quando eu não tenho evidências robustas ele faz com que o reliance em alguns casos ele seja uma coisa que a gente que é um desafio né sobretudo se a gente pensa nessas terapias gênicas com a genética nossa que é completamente diferente da genética dos Estados Unidos ou da Europa né nós somos outro gen né nós somos outro gen então eu acho que isso é um desafio para vocês para a gente né para a agência reguladora Anvisa né assim a outra questão que eu acho que é muito importante é essa questão das incertezas das evidências né então hoje se discute internacionalmente é a articulação precoce né das agências reguladoras com os órgãos de avaliação de tecnologia em saúde para que para que eu possa é porque esse texto eu gosto bastante desse autor não sei se é assim que se fala enfim né mas ele faz uma comparação é do que que a agência as agências reguladoras avaliam do que que os órgãos de avaliação de tecnologia eles avaliam nessas incertezas então são complementares né em termos de geração de informação para que você dê maior robustez às evidências né então essa articulação né com a Conitec que no Brasil é o órgão de avaliação de tecnologias ela é um desafio importante inclusive para que se acompanhe aquilo que vai ser incorporado e não incorporado ou judicializado sem incorporar e judicializado sem o registro né então eu acho que isso para mim é um desafio importante próximo por favor eu já ultrapassei meu tempo gente então esse é o texto que a Cláudia falou não vou repetir porque ela já trouxe pode passar o próximo por favor é esse é um pouco do que eu estava falando né a dificuldade de você avaliar a diferença na avaliação da eficácia pode fazer a decisão ser diferente entre uma agência e outra agência e eu trouxe esse texto porque um dos medicamentos é o atalureno por favor pode passar o próximo vocês não devem estar enxergando mas acreditem naquele vermelhinho ali o atalureno não foi registrado no FDA foi registrado na EMA e hoje a EMA ela faz depois da avaliação que ela teve não é com depois dos cinco anos e ela está dizendo sugerindo que não se renove o registro do atalureno porque as evidências não não são favoráveis à evidência de efetividade ou seja não cumpriu aquilo que deveria ter cumprido só que o nosso sistema de saúde aí é onde eu quero chegar que eu acho que é um desafio é talvez monstruoso para a agência de outra ordem daqueles que já foram colocados aqui que é olhar isso dentro do nosso sistema que é o maior sistema universal do mundo que é o único sistema em que fornece 100% e paga 100% de todos os medicamentos que estão incorporados os outros países eles pagam por reembolso eu vou mostrar para vocês qual é a lógica do meu raciocínio então isso para mim é um desafio grande porque a regulação feita aqui ela tem um outro efeito dentro do sistema de saúde diferente da regulação e do efeito que tem no sistema de saúde lá fora o Ataluriano por exemplo nós estamos estudando algumas demandas judiciais contra o Ministério da Saúde contra a União Federal e nós analisamos 50 demandas de Ataluriano então eu trouxe aqui porque conversando com um colega nosso do Inca eu estava comentando com ele ele falou nossa Vera porque foram mais de 100 milhões de reais que o Ministério por demanda judicial teve que cumprir por esse medicamento que a EMA enfim há ainda uma incerteza quanto a efetividade que o Ministério teve que gastar e esse amigo do Inca falou não isso é exatamente praticamente o mesmo valor que o Inca recebe para prover todos os tratamentos de câncer que são feitos dentro do Inca então 32 pacientes gastaram aquilo que o Inca gasta em um ano para 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 financiar o tratamento oncológico dessa instituição por favor o próximo e essa é uma outra questão que eu trago porque esses medicamentos eles são colocados nos mercados europeus e sobretudo com um acordo de preço muito grande então eles não pagam o preço que o Brasil paga por esses medicamentos eles pagam muito menos e ninguém sabe o que paga porque é um acordo em geral sigiloso no Atalureno a gente conseguiu saber algumas coisas a Holanda só reembolsava 15% enquanto a gente pagava o preço full integral então isso é muito importante porque isso isso quer dizer que nós estamos tendo um e mais nós não sabemos o efeito desses medicamentos nessas pessoas que estão utilizando a gente não sabe se isso chega a Anvisa ou se não chega a Anvisa se o que não está registrado chega aqui ou não chega aqui se como é que isso chega aqui porque eles não são acompanhados no sistema único de saúde a gente fornece muitas vezes e eles não têm um segmento dessa informação para gerar evidências e melhorar essas evidências então eu acho que isso essa articulação próxima por favor essa articulação entre a agência e os diferentes atores do sistema de saúde ele é muito importante sobretudo se a gente pensa nas estratégias ou não de comercialização os oogesmo vocês devem ter acompanhado isso foi muito judicializado enquanto eles esperavam repensar o preço o ecolizumab foi fraude mesmo não registrava para poder judicializar e em 2016 foi um montante de recursos também monstruoso em fraudes na judicialização por favor pode passar então eu acho que esse é um desafio muito importante primeiro da precificação de fato não só o desafio de precificar pensando no que isso significa para a sustentabilidade do sistema único de saúde mas também isso já é uma demanda antiga não sei se o IDEC vai falar sobre isso mas é que essa precificação ela tem que acompanhar esse medicamento para reduzir o preço esse preço tem que ser reduzido à luz daquilo que é gerado de evidências e do movimento internacional e a gente ainda não consegue fazer isso então essa articulação eu acho que isso é para a geração dessas do real world data e do real world evidence isso não pode ficar só no âmbito da agência propriamente dita ela tem que se expandir aonde isso é utilizado em todos os lugares aonde ele é utilizado por favor acho que esse é o último obrigada desculpa Vera Pepe muito obrigada muito obrigada pela apresentação passou um pouquinho do tempo mas eu acho que foi altamente proveitosa altamente proveitosa a sua participação Vera e aproveitando eu acho que vou passar a palavra para o Nelson Mussolini porque eu acho que é importante também a gente ouvir um pouco até desses pontos Mussolini que a Vera traz aqui com relação a questão de precificação e tudo mais e claro também a questão também de como a Anvisa como é que pode ser essa relação mais próxima entre indústria como é que a Anvisa pode melhorar a regulação também na parte de medicamentos muito obrigada Obrigado Lígia primeiro quero agradecer a Anvisa essa possibilidade a possibilidade de estar aqui está representando uma série de entidades da indústria farmacêutica eu até escrevi porque eu falei não vou esquecer de ninguém provavelmente se eu não escrevesse eu ia esquecer eu estou representando aqui a Abifina a Abkif a Anac a Acessa a Interfarm o Grupo Farm Brasil a Progenet eles me escolheram provavelmente por eu ser o mais experiente em idade nessa história antes de entrar um pouco nas questões da Vera eu me lembro da Secretaria de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro que eu não cheguei a visitar porque eu não trabalhava na área mas já estava na indústria farmacêutica eu estou lá 45 anos mas eu me lembro quando era no prédio no oitavo andar do prédio do Ministério da Saúde que nem elevador tinha para chegar lá chegava até o sétimo e do sétimo você tinha que subir a escada para chegar lá no oitavo andar me lembro da Anvisa do primeiro prédio da Anvisa em que o Gonçalo Vecini e eu não podíamos entrar junto no elevador porque não cabia então são lembranças muito boas depois vem para cá e ver todo esse desenvolvimento que nós tivemos aqui eu recentemente escrevi um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo eu tenho até ele aqui e tem um assunto que eu gostaria de mostrar falar ler para vocês uma parte desse artigo que realmente me chamou muita atenção que é a questão do desmonte da Anvisa eu tenho uma preocupação antes de entrar na polêmica dos preços porque é uma questão muito polêmica e com certeza 10 minutos não dariam e muito menos 100 então eu não vou abordar com toda a eficiência que precisaria abordar mas nós tivemos eu acho que a Anvisa está passando por um momento de desmonte eu até escrevi que é ridículo fazer um concurso público com 50 funcionários para a Anvisa quando a gente sabe que tem um déficit de mais de 1.500 funcionários eu acho que era melhor não fazer concurso público nenhum e esperar uma próxima oportunidade porque trazer 50 funcionários para cá não vai resolver a questão e vai parecer que está resolvendo a questão isso é um problema seríssimo então eu acho que a agência se desenvolveu nesses últimos anos de forma nos 25 anos que ela tem de forma excepcional nenhuma outra agência do mundo chegou ao patamar que a Anvisa tem hoje num prazo de tempo tão curto isso é um fato que a gente tem que reconhecer de todos os seus presidentes quando lá atrás o Serra falou em fazer uma agência nacional de vigilância sanitária eu pensei comigo vai ser mais um órgão do governo sem independência e teve uma época em que os próprios presidentes da Anvisa falavam que eram órgãos do governo órgão do que a Anvisa era um órgão do Ministério da Saúde e aquilo me revoltava sobremaneiro eu sempre fui muito crítico acho que a Meiruzi sabe e o Homerson sabe o quanto ácido eu sou nas minhas críticas mas aquilo me revoltava não é um órgão do Ministério da Saúde é uma agência sanitária independente que está aqui para ser independente para como dizia até o Almas Salles bater em Chico e em Francisco então era isso que precisava a gente ter muito em mente e eu acho que a pandemia veio resgatar essa independência da Anvisa que está lá na cabeça dos seus criadores lá atrás há 25 anos atrás a Anvisa se tornou um órgão de Estado totalmente independente isso é extremamente importante até para o futuro da agência eu só espero que os nossos dirigentes olhem para a Anvisa e vejam o quão perigoso é não dar à Anvisa a estrutura mínima que ela precisa para trabalhar eu tive aqui em um evento alguns anos atrás com o pessoal das PAFs e fiquei muito preocupado a maioria deles já poderiam estar aposentados e não estão mas se esse pessoal um dia levantar a mão e falar vamos aposentar todos portos e aeroportos do nosso país param será que o nosso poder executivo não está enxergando esse tipo de perigo que o país está passando então uma agência que representa mais de 20% do PIB brasileiro precisa ser olhado de maneira diferente Vera o assunto de preços da indústria farmacêutica é uma coisa extremamente complicada extremamente complicada é óbvio que se você se nós conseguimos desenvolver na indústria farmacêutica um medicamento e eu não chamo de produto de terapia avançada eu chamo de medicamento de terapia avançada e peço encarecidamente a Anvisa que use esse nome medicamento de terapia avançada para evitar as maluquices que estão acontecendo em uma outra agência com a irmã mas se nós desenvolvessemos um produto de terapia avançada para dor de cabeça eu tenho certeza que o valor seria muito menor a grande questão são os custos de desenvolvimento de um novo produto olhando olhando para os aspectos sanitários que a cada dia no mundo inteiro tem cada dia exigido mais e mais mais pesquisa mais conhecimento mais desenvolvimento mais acompanhamento futuro isso encarece muito o desenvolvimento de produtos tanto que as empresas elas estão se especializando elas não tem mais bala na agulha para terem desenvolvimento em todas as áreas da ciência como era no passado eu trabalhei numa empresa que tinha sistema de evolução central oncologia cardiovascular inflamatório tinha um monte de produto hematológico hoje essa empresa está focada na oncologia porque os custos de desenvolvimento ficaram muito mais caros ficaram muito mais caros por uma questão muito simples houve um avanço regulatório das exigências que hoje que no passado não tinha eu tenho certeza se pegar todo o arsenal terapêutico que nós temos no mundo e olharmos com o olhar que as agências sanitárias tem hoje 30, 40% deles seriam descartados não estariam no mercado por causa das questões regulatórias hoje você registrar um produto ele não basta ele ser melhor ele tem que ser melhor se não não vem o registro ele tem que trazer mais segurança se não ele não vem com o registro todas essas questões é um sistema extremamente complexo não dá para pegar um caso específico e falar esse caso é tudo então eu tenho muitas preocupações quando num debate que não é tão longo quanto esse que a gente pudesse apresentar mais dados e informações a gente colocar algumas coisas nesse nível eu realmente tenho muita preocupação porque nós entendemos como funciona a coisa mas tem muita gente leiga que não entende que olha um caso desse e fala assim nossa o Solgesma é um produto tal mas será que precisa ser tão caro se não for tão caro não vai conseguir fazer mais pesquisa o produto de hoje está pagando a pesquisa de amanhã e gerando o biosimilar ou genérico que foi demonstrado o quão é importante para o desenvolvimento de hoje de ontem então eu preciso quando me pergunto qual é a grande matéria-prima do medicamento genérico grande matéria-prima do medicamento genérico é o de referência que gastou um monte de dinheiro para fazer pesquisa então e teve seu prazo de recuperar esse investimento por isso que existem as leis de patentes tem muita gente que falava e na pandemia se falou muito precisa acabar com a lei de patente precisa derrubar a lei de patente só tem umas 19 segundos e gente quem falava isso parecia que era ir lá no INPI pegar um pendrive sair do INPI entrar na Fiocruz colocar o pendrive lá na Fiocruz que saia cuspindo vidrinho de vacina e a gente sabe que transferência de tecnologia não é isso a gente sabe as dificuldades todas que nós temos na transferência de tecnologia e a gente sabe o quão dispendioso é a transferência de tecnologia eu faço parte do conselho nacional de saúde que infelizmente não pôde estar aqui hoje porque a representante é do Rio Grande do Sul então ela até me mandou uma mensagem e eu sempre falo no conselho nacional de saúde todo mundo fala saúde não tem preço eu concordo plenamente saúde não tem preço mas tem custo e a gente tem que olhar muito para o custo criticar essas questões às vezes pode parecer muito fácil achar que há um abuso da indústria pode ser muito fácil eu não nego a indústria farmacêutica existe para ganhar dinheiro esse é um fato mesmo porque é uma indústria de altíssimo risco o investidor precisa ser bem remunerado se ele não recebeu o dividendo dele ele não coloca dinheiro no negócio se não colocar dinheiro no negócio não adianta nós não vamos ter o desenvolvimento necessário para cuidar das pessoas para encerrar eu quando nasci a expectativa de vida do brasileiro era 48 anos de idade depois vocês olham quando era 48 anos de idade expectativa e deveria fazer a conta para descobrir quantos anos eu tenho hoje eu estou aqui e com certeza tenho mais de 48 anos de idade muito obrigado Mussolini muito obrigada eu passo a palavra agora para o Fernando da Abraco falando de pesquisa clínica obrigado eu que agradeço Lígia bom dia a todos eu tenho o desafio aqui em falar em menos do que 10 minutos certo vamos ver se eu consigo quero agradecer a Anvisa pelo honroso convite de estar aqui a Patrícia a doutora Meiruzi e quero também dar um bom dia aqui para os meus colegas de mesa bom como já foi adiantado eu vou falar em nome da Abraco eu vou falar de pesquisa clínica vamos passar para o próximo a ideia qual é é que a gente fale bom sobre regulação do ponto de vista de quem está lá dos prestadores de serviços em pesquisa clínica tá bom então eu vou falar um pouquinho desse lugar onde nós estamos como nós vemos as coisas hoje a nossa visão atual do ambiente regulatório e falar um pouquinho do que a gente vê para os próximos 25 anos próximo por favor então esse aqui que é o objetivo é falar do papel da CROs no fortalecimento da regulação vamos para o próximo vocês estão vendo que eu estou parecendo radialista falando rápido bom acho que todos sabem aqui mas é importante destacar qual é o papel da CRO a CRO são os prestadores de serviço que ficam dentro desse ambiente de pesquisa clínica entre o patrocinador e o centro de pesquisas nós somos contratados pelos patrocinadores mas nós temos ali uma vida própria quer dizer a gente tem que se desenvolver em alguns aspectos para que a gente continue fazendo parte desse ciclo tá próximo por favor e o que que nós onde nós nos desenvolvemos nesses pontos que estão aí tá então assim inteligência regulatória é o ponto principal né isso que faz a CRO ser atrativa para a indústria são especialistas ali na área excelência operacional na condução dos ensaios clínicos né prestando serviços também importação logística e outros aspectos relacionados a boa condução de um estudo clínico né nós estamos ali como eu coloquei aí no front a gente está lá dentro do centro de pesquisas muitas vezes a gente também está dentro do patrocinador exercendo esse papel regulatório operações clínicas um papel bastante especializado na condução de pesquisa clínica próximo bom começando aqui para um ambiente muito bom do ponto de vista de regulação a gente entende que tem que haver esse diálogo entre regulador e regulado nesse sentido a Anvisa dá um show tá isso que eu trago aqui como exemplo por exemplo a revisão da RDC 9 que vai ter o diálogo setorial daqui a pouco aqui nesse auditório eu trouxe aqui um documento que é a análise de impacto regulatório não sei se dá para ver bem daí ou seja vamos pegar isso como exemplo a gente teve primeiro um relatório de análise de impacto depois sinalização das ações própria comunicação do Claudio Osvan da equipe para o setor informando olha a gente tem a previsão do primeiro semestre de 2024 fazer a regulação da RDC 09 então isso já vai dando um norte para nós que estamos no setor depois disso atualização como nós vimos atualização o documento já foi atualizado porque houve o avanço do projeto de lei de pesquisa clínica a abertura da consulta pública o webinar da semana passada explicando para o setor olha foi isso aqui que nós fizemos esse foi o racional que é a base para que a gente trabalhe do nosso lado para poder gerar as nossas contribuições e o diálogo setorial de hoje ou seja vocês veem é um processo muito bem estabelecido então quando a gente olha do ponto de vista de regulação da agência como que nós enxergamos algo que é muito concreto muito sólido e na própria imagem tem outras coisas ali também que eu queria chamar a atenção a gente fala de análise de impacto regulatório agenda regulatória trienal e o monitoramento e avaliação ou seja o que a gente tem aqui a gente tem transparência a gente tem planejamento e tem previsibilidade então isso dá para o setor a capacidade de trabalhar com uma certa segurança do ponto de vista regulatório próximo por favor bom aí falo de desafios locais e globais não podia deixar de falar de prazos que para a gente são fundamentais tanto do ponto de vista de projetos globais quanto projetos locais para que a gente seja parte do processo tenha competitividade é importante que a gente tenha esses prazos desenhos inovadores isso já foi falado aqui por vários que passaram hoje aqui no palco inovadores complexos a medicina está caminhando para um lugar em que os desafios técnicos estão cada vez maiores e regulações emergenciais também a gente precisa destacar já foi falado aqui de covid mas que nós tivemos agora estamos vivendo isso com relação ao Rio Grande do Sul a agência foi muito rápida especialmente para pesquisa clínica foi rapidamente com novas diretrizes quer dizer como a gente proceder com os estudos e com os centros de pesquisa do Rio Grande do Sul então isso do ponto de vista de regulação essa agilidade é importantíssima para que a gente possa entregar um bom trabalho próximo por favor bom aqui é um é um feedback público a visão atual de como a gente vê o ambiente regulatório a gente não tem dúvida nenhuma da competência técnica da Anvisa é importantíssimo para a gente os canais de diálogo eu dividi diálogo com comunicação porque diálogo é onde nós somos ouvidos e nós ouvimos então isso a gente faz muito em eventos e reuniões isso nós temos em fartura destaquei aqui que a Anvisa sempre aceitou o convite do setor para todos os eventos todos os fóruns estarem lá falando para o setor ouvindo perguntas diretamente de todo mundo que está lá na área também destaco excelente comunicação com o setor e aí eu coloquei por exemplo como eu falei antes a agenda regulatória comunicar para o setor olha nós estamos migrando esse é o nosso norte para os próximos anos então esse tipo de comunicação é fundamental as transmissões online da Dicol fazem toda a diferença falando por exemplo de novo o exemplo da RDC09 nós sabíamos que entrar naquela Dicol que ia ser avaliada agora no final de abril e muita gente não acompanhou e depois falou realmente vai abrir a consulta pública mas quando você assiste os votos dos diretores comentando a respeito qual é a análise deles frente ao projeto de lei você entende um pouco mais coisas que não estão totalmente escritas ali mas você consegue compreender um pouco mais então isso também melhora a comunicação com o setor e sem dúvida nenhuma o alinhamento com reguladores de outros países a medicina é global ela não é mais pontual local ou seja a partir do momento que a Anvisa senta à mesa com as principais agências do planeta isso para a gente quando trabalhamos especialmente em projetos globais faz toda a diferença próximo por favor bom para o futuro melhoria contínua isso aprimoramento de processos aprimoramento de sistemas a gente sempre tem que isso já foi falado aqui hoje também claro que a gente não pode parar de olhar para isso mas claro tem negrito aqui que eu acho que é o grande mote precisamos adequar o quadro de servidores da agência assim a gente como o doutor Nelson acabou de falar nesse desmonte que há na Anvisa isso é péssimo para o nosso setor então precisa ter uma mobilização de todos aqui do setor do regulador e dos regulados para que a gente mude esse quadro de uma maneira concreta e definitiva não só trazendo temporariamente servidores ou coisas do tipo ou com concurso para 50 pessoas mas a gente tem que de fato se unir nos unirmos para que a gente tenha uma mudança concreta e definitiva nesse sentido e o próximo eu vou conseguir cumprir o tempo e aí bom então respondendo a pergunta mote central quer dizer qual é o papel da CROs para isso a gente tem que como eu já falei apoiar o fortalecimento da Anvisa sem sombra de dúvidas a gente também tem o papel de sinalizar os desafios do setor agência como eu falei a gente está lá no front de batalha a gente está lá na ponta quando a gente identifica uma oportunidade de melhoria cabe a nós sinalizar isso para a agência olha dá para melhorar aqui dá para melhorar ali acompanhar as inovações tecnológicas e de processos isso também faz parte do nosso dia a dia temos que fazer isso também já formando um ciclo também comunicando isso para a agência e a gente tem que primar pela qualidade faz parte isso a gente tem que primar pela qualidade o que a gente entrega para a agência tem que estar sempre com uma qualidade muito boa isso a gente não pode baixar a guarda nesse sentido de forma alguma tinha muito mais coisa que a gente poderia colocar aqui capacitação de pessoas ações educacionais a gente também cutucar as universidades para formação de pessoal para pesquisa clínica enfim tem uma série de coisas mas para caber nos 10 minutos eu vou parar aqui quero agradecer de novo o convite quero parabenizar a Anvisa falar que também já foi dito aqui 25 anos é muito pouco tempo para tudo o que foi feito então vocês acham que todos que participaram desse processo devem se orgulhar devem parar para celebrar e contem com a gente para os próximos 25 e 25 e 25 é isso aí obrigado parabéns Fernando olha muito obrigada parabéns e agora eu passo a palavra para a Marina do IDEC por favor obrigada Lígia bom tem alguns desafios é ser a última pessoa a falar no evento ser a última pessoa a falar nessa mesa é tão qualificada enfim eu agradeço muito a oportunidade eu falo em nome do IDEC o Instituto de Defesa de Consumidores e eu agradeço a Anvisa nas pessoas da diretora Meiruz e da Patrícia pelo convite em nome da diretoria executiva do IDEC do programa de saúde do IDEC agradeço esse momento o IDEC é um grande admirador do trabalho da Anvisa o IDEC ao longo dos seus 30 anos de existência defendeu a autonomia da agência agradeço todas as vezes em que o IDEC questionou a agência elaborou pedidos de acesso à informação e foi respondido com bastante transparência então a importância da agência ser considerada um órgão de Estado e o IDEC torço muito para que as próximas décadas de existência continuem sendo de fortalecimento de valorização do corpo técnico da agência bom eu falo em nome então do IDEC que é uma associação de consumidores é uma organização da sociedade civil é que foi fundada em 1987 o IDEC é contemporâneo a edição do código de defesa do consumidor e contemporâneo é uma época que muitas leis começaram a mudar e começaram a cumprir maior proteção às pessoas consumidoras e às pessoas usuárias de diferentes produtos e serviços então hoje eu trago a perspectiva do consumidor na parte de medicamentos provavelmente vou falar de um lugar de licença e vou trazer outra perspectiva mas faço isso com o máximo respeito eu empenho uma apresentação não sei se é possível compartilhar se não for possível não tem problema nenhum mas eu sigo aqui vou tentar meter o tempo também o IDEC então como organização da sociedade civil acaba trabalhando em alguns eixos temáticos pode passar por favor mais um mais um por favor dentre esses eixos temáticos o IDEC acaba produzindo evidências contribuindo para ações judiciais ou até iniciando ações judiciais em nome próprio e também contribuindo para o andamento de processos administrativos em alguns temas como alimentação saudável consumo sustentável serviços financeiros o programa de telecomunicações e direitos digitais mobilidade e energia e o programa do qual eu faço parte que é o programa de saúde além de falarmos de planos de saúde a gente também acaba falando sobre medicamentos pode passar por favor na avaliação do IDEC um dos marcos mais importantes para a regulação de medicamentos e do preço em si foi justamente a institucionalização da CEMED que é a câmara do mercado é a câmara de regulação do mercado de medicamentos pode passar por favor instituída em 2003 a partir da edição da lei que a criou e também após a realização da CPI de medicamentos da qual o IDEC participou e também dependeu a criação da CEMED foi possível verificar que a partir do momento em que houve uma regulação expressa direcionada estabelecendo o preço máximo de medicamentos ou preço teto para regular o reajuste foi possível verificar que houve uma estabilização no preço de medicamentos pode passar para o próximo slide por favor aí no gráfico espero que dê para ver tem uma linha da Corlilaz que mostra justamente a evolução do preço de medicamentos a partir do marco da CEMED então a partir desse momento dá para ver que não só o preço ficou estável como também seguiu justamente a inflação então vejam só a importância de um marco regulatório expresso nesse sentido mas apesar desse momento e da estabilização que esse marco permitiu é chegar no momento de pensar em certos avanços ainda mais considerando como a Adriana Brumel colocou na sua apresentação o quanto isso custa para o consumidor e o quanto é necessário se alinhar a padrões internacionais e também a legislação que é o código de defesa do consumidor a legislação que eu principalmente defendo no meu dia a dia pode passar por favor na avaliação do IDEC e também de outras instituições para fins de estabelecimento do preço máximo do medicamento e para fins de reajuste a regulação deveria considerar algumas atualizações como por exemplo mudar os países de referência da cesta e incluir países que tem uma realidade socioeconômica e também uma realidade social como a do Brasil acho que a professora Varapepe também mencionou isso mas de levar em consideração por exemplo países que tem obviamente não vai existir um país com arranjo como o SUS mas não considerar por exemplo países que tem uma realidade de saúde totalmente diferente porque isso com certeza impacta no preço para além disso a regulação deve permitir o estabelecimento de reajustes negativos ou reajustes mais módicos conforme alterações na economia mais um fator a ser considerado também que o IDEC considera de suma importância é avançar em critérios de transparência de custos relacionados à produção de medicamentos de realização de testes clínicos e porque isso com certeza vai trazer maior confiança e maior possibilidade de conferência do registro e do pedido de estabelecimento de preço teto por exemplo e também seria necessário e o IDEC coloca isso e sugere isso em diferentes momentos a regulamentação de políticas de desconto uma das maiores evidências que o IDEC consegue produzir por meio de suas pesquisas é justamente a diferença que existe no preço de medicamento considerando por exemplo o fornecimento do CPF nas farmácias e o quanto isso impacta no preço final que o consumidor acaba gastando pode passar por favor vejam só eu sou minha formação é advogada então realmente sou uma profissional de exatas de humanas quer dizer então tenho bastante dificuldade com números então fiz aqui a minha colinha mas o IDEC com bastante regularidade faz uma pesquisa para tentar avaliar o impacto do preço teto de medicamentos e como essa variação de farmácia para farmácia e qual é o distanciamento entre o preço que é efetivamente praticado que é cobrado do consumidor e a distância desse preço em relação ao teto da CEMED então o levantamento chega a algumas conclusões a primeira conclusão é a variação entre o preço teto e o preço que é cobrado é bastante grande então para o consumidor final existe a possibilidade de um medicamento por exemplo ser ajustado nessa variação sem que isso seja considerado abusivo de acordo com a regulação mas ele pode encarecer bastante aos olhos da pessoa que no final das contas vai comprar o medicamento para além disso dá para perceber uma variação do que é cobrado de farmácia em farmácia então a gente organiza essas informações na pesquisa de uma forma detalhada e na versão da pesquisa do ano passado o IDEC também fez um levantamento de medicamentos que o governo acaba comprando então também tem uma variação significativa do preço que o governo efetivamente paga e do preço que é estabelecido como teto e aqui passando alguns dados da minha cola por exemplo para um medicamento no caso do clavulim a diferença média entre os valores praticados e o preço máximo foi de 37,82% em valores absolutos a maior diferença foi encontrada a maior diferença encontrada foi de R$ 224,35 isso é bastante significativo para uma pessoa por além disso considerando uma prática institucionalizada mas ainda não regulamentada e que o IDEC critica bastante considerando problemas relacionados a proteção de dados pessoais seleção de riscos e como os dados dos consumidores são efetivamente protegidos se refere ao fornecimento do CPF no momento da compra e no caso de estabelecimentos que tem uma política de desconto essa diferença média também foi significativa o preço do medicamento variou de 37,82% para 71,63% então vejam só a partir do momento em que um consumidor compartilha um dado pessoal isso também afeta o preço do medicamento que ele vai comprar pode passar por favor então basicamente essas informações e a defesa por alterações na regulação de medicamentos estão numa campanha do IDEC chamada remédio a preço justo e o IDEC em particular também defende o avanço da discussão de um projeto de lei que é o projeto de lei 5591 que basicamente contempla essas sugestões de alteração na legislação e também na regulação sobre o preço de medicamentos o IDEC comemora também o posicionamento público da CEMED e da Secretaria Executiva da CEMED em relação ao avanço dessas discussões então o momento é muito oportuno para isso sei que meu tempo já esgotou mas só para aproveitar o que está no slide é muito importante é crucial que a regulação avance em específico na questão de precificação em si mas considerando possibilidade de reajustamento negativo de atualização do preço teto a partir da defasagem de preços sociais e também conferência de maior transparência para permitir a participação da sociedade civil e também dos custos relacionados à produção de medicamentos essas são as minhas considerações Parabéns e Anvisa mais uma vez muito obrigada muito obrigada gente a gente realmente esgotou tempo eu acho que a gente poderia passar aqui muito tempo aqui conversando eu acho que é um desafio também ser a última mesa de fazer essa depois passar a palavra para a Meiruzi mas assim eu acho que é é muito eu comecei falando sobre essa sintonia fina com a realidade da Anvisa as agências reguladoras elas têm que ter essa sintonia fina com a realidade e essa realidade toda ela constantemente está mudando e eu acho que esse painel aqui ele deixa muito claro isso quanto são os desafios o quanto a Anvisa tem realizado ao longo desse tempo trazendo ali respostas rápidas para as demandas que são feitas correções de caminhos que às vezes são também de fato necessários isso isso demanda sim um estudo constante um diálogo constante e o mais mais importante de tudo é você também ter uma previsibilidade uma segurança todos aqui falaram de como era no período anterior a Anvisa de você ter ali um sistema sem previsibilidade com muita inconstância isso para um sistema regulatório para acho que de saúde principalmente a gente está falando de coisas muito caras para a saúde do brasileiro e para a economia também eu acho que isso também a gente não pode nunca deixar de falar é saúde ela é esse é a principal morte mas há também e também há uma outra coisa que é a questão econômica também que isso impulsiona o país também então acho que são todos esses aspectos e fazer essa sintonia de fato não é simples e ter essa segurança ela é realmente ela é essencial eu agradeço muito a presença de todos muito obrigada e é isso o nosso muito obrigada aos panelistas para as palavras de encerramento convidamos a diretora Meiruzi Freitas eu gostaria de fechar o dia especialmente amanhã de hoje com muitos agradecimentos especialmente pela presença de todos e que acompanham também de forma online todos que fizeram as mesas eu acho que o que a gente fecha especialmente desse evento é um gosto de melhor mais debates mais discussões mais aprimoramentos lembrando sempre reforçando o nosso papel que aqui tem vaga fechando aí na fala do Cláudio Osvan sim aqui tem vaga uma vaga inclusive precisa se discutir o fortalecimento de forma plural dessa agência de todos os seus aspectos e todas as suas necessidades mas eu queria lembrar o que nos faz nos motiva é dar acesso é favorecer o acesso sim às terapias com qualidade eficácia e segurança isso movimenta a economia do país isso movimenta o nosso sistema único de saúde isso movimenta a saúde suplementar isso é a forma como a gente conduz é sempre na busca das melhores evidências de trabalhar com monitoramento de trazer também esse acompanhamento mais próximo trabalhar no ecossistema especialmente eu diria no ecossistema da saúde aqui realmente nós temos ainda desafios as novas tecnologias a discutir a precificação o acompanhamento de precificação das novas tecnologias como foi colocado aqui pelos nossos panelistas é preciso trabalhar em união seja regulação com seu conhecimento mas acreditar que nós trabalhamos aqui é para trazer um produto com qualidade eficácia e segurança e acompanhar esse produto no mercado e trabalhar sim nessas novas tecnologias as dificuldades que é ter acesso então nós precisamos também liderar ainda junto com os outros órgãos trabalhar sabendo a essencialidade dos medicamentos genéricos no acesso na redução de custos nas estratégias terapêuticas biosimilares também tem um papel fundamental as vacinas trazer também isso numa produção nacional é muito importante que o Brasil tenha mais resiliência mas não vamos negar as inovações as inovações precisam chegar no nosso país inclusive para fortalecer não só as questões relacionadas a saúde mas também o acesso ao conhecimento as pesquisas clínicas e eu queria que nesses próximos 25 anos a gente mantivesse a garra porque nós sabemos exatamente o que precisamos fazer mas não podemos fazer isso sozinhos precisamos fazer isso em conjunto com a comunidade com o paciente querendo participar mais vezes com os órgãos de controle com a sociedade de forma geral inclusive com os produtores com os registrantes no Brasil muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui nesse dia de hoje e vamos almoçar pedimos aos participantes que não forem permanecer para o diálogo setorial que devolvam os crachás na saída por favor com as palavras da diretora Meiruzi Freitas está encerrado este workshop agradecemos a presença de todos e convidamos para o brunch que está servido no hall de entrada deste auditório boa tarde agradeço agradeço a presença a presença